Seja muito bem-vindo no NatoCast número 50, finalmente número 50, 50, graças a Deus, 50 capítulos, eu tenho 48, 50 pessoas que vinham aqui com papos que realmente não mudaram a vida de ninguém, né mano? Falar em 50 pessoas, tem uma pessoa que já veio aqui, que tá vindo de novo, só que hoje trouxe outra pessoa junto, né? É, quem já veio aqui antes foi quem? O Geleia, o Geleia, quem já veio aqui antes foi o Jojo, bem todos, né mano? Estamos aqui com o Geleia, e quem ele trouxe hoje foi o Tonigon, mano! Olá, tudo bem? Toniguinho, agora que estamos devidamente apresentados, quero repetir a piada do doco, quero repetir tudo, refazer tudo! Conheci o Tonigon mesmo assim, deitado num colchão lá na sala dormindo, né? É, primeiro rolê aqui em casa, o Tonigon chegou aqui e falou, ele veio falar comigo, opa, tudo bom? Acho que a gente não se conhece, falei mano, deixa, eu vou contar no podcast, que eu conheci ele, ele tava dormindo no sofá! Não, então, quando eu tava entrando no prédio aqui, eu fiquei tentando reconhecer o lugar, assim, eu tava meio hipnotizado aquele dia Tava, o bicho chegou muito cansado, mano, tava muito cansado Chegou e dormiu, mano, no sofá ali, aí foi, descolamos um colchão ali e tu deitou E o bom era que é aniversário do Oli, do nada Prontamente, todo mundo cantando parabéns, e eu dormindo Tava entregue, naquele dia tava cansadão, mano Então eu relevo você não ter lembrado de nada Isso não é uma coisa normal de feitiço do Tonigon, mas é normal do Geleia O que? Aonde ele vai, ele dorme É, Geleia? Todas as vezes que ele foi na minha casa, em qualquer lugar, aqui, lá, ele faz assim, ó, ele encosta É verdade Na manha Não, é que assim É porque ele tá dormindo Aí você não vê É que eu, 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 eu durmo bastante, eu tava conversando com o Jojo hoje, inclusive É, eu não funciono se eu não dormir os horários necessários ali Seis a oito horas Seis a oito horas e três minutos Se passar disso eu fico o dia todo Aí É Mas o principal é o horário, é tipo o cronograma, assim No final do podcast o Geleia já vai tá desligando, já vai tá melhor Não, deu dez horas da noite o Geleia já tá caralho Desligando? Moleque Tem foot Ah É verdade Esse é um bom curiosidade sobre a Active Squad, rapaziada Os caras jogam futebol, mano Tipo, eu não imaginava isso Os caras não vivem o Minecraft Os caras não vivem o Minecraft Como assim, cês não ficam, tipo, sei lá, minerando, tá ligado? É, os caras, mano, mó estranho isso, velho Os caras mó bonitinho jogando futebol Já, já, já fizeram um futebol dentro do Minecraft, vocês? Óbvio Já, já, já Quem ganhou? Óbvio, moleque Quem ganhou? Alguém teve que ganhar Ah, depende Quem ganhou? Eu não lembro Eu fiz um minigame de futebol Eu sei que eu perdi Não, não, não fui eu que fiz Foi o Muca Foi o Muca que fez E aí, mas se eu não me engano, eu fiz um vídeo sobre, talvez, o minigame dele Mas era um super campeonato, era de Copa do Mundo Caralho, tu roubou o vídeo dele, fez um teu canal E bateu mais view Não, não, não Bateu, bateu Bateu a gente lá entregando Bateu mais view, sim A felicidade do cara, cara Eu trabalhei bem, trabalhei bem Mas o Tônico não dá O Tônico não dá Ele é apoiando os amigos dele, falando Mano, cê tem que fazer mais vídeo, hein, mano Pra eu poder fazer Trabalhar mais foco em você, mano Não, por que cê acha que ele fica cobrando o pessoal pra postar vídeo? Pra ter ideia, né? Ali, opa, tem conteúdo, eu vou lá, faço um Mas, Tônico, isso cê já fez várias vezes de copiar o vídeo dos brother e... Dos amigos? Copiar, não, reutilizar, porque eu já fiz isso com geleia Não, mas é que, na verdade, isso é totalmente liberado entre a gente Inclusive, dá pra ver eu copiando a thumb, sei lá, do Ligons E aí, depois, o Ligons vai lá e copia exatamente a thumb Ele tem um crédito Não, foi copiada Exatamente, é foda Exatamente Não, pessoal A dele não foi exata, né, do Tônico Não mudou nem o personagem Não, mudou o personagem só Só, tipo assim, reencaixa em cima da cabecinha do personagem Tira o print no mesmo ângulo Vai lá no Photoshop, seleciona assim, muda pra cabeça do Tônico, tá ligado? Ah, a inteligência artificial É que os meus amigos não dão copyright em mim, né? Não dão strike, então não tem problema Claro, você é dono do canal deles? Não vai ficar coitando o cara assim Ih, lançou você Ô, tem uma ferramenta do YouTube que dá pra dar strike, né? Aham, sim Aí a gente criou a intro da série, tá lá E aí eu não sei quem foi São três intros Uhum Eu sei que eu postei primeiro a da Creatives Quad 2 Então eu posso dar strike em todo mundo Todo mundo Faz isso, mano Qual o Creatives Quad tem o mais vil? Um ou dois? Mais o Muka O Muka postou primeiro a da Creatives Quad 3 Fala, irmão Então ele pode dar strike em todo mundo Caraca, é verdade Não, realmente Deixa só ele Dá strike no resto E quem vai postar o da Creatives Quad 4? Bah, não sei Eu O GLA ia postar Aí eu vou botar dois episódios E depois eu vou dar strike nos 500 Não, strike não Vou botar Roubar a monetização É tipo uma guerra fria de amizade, assim A gente tem uma bomba atômica ali Aí a Creatives Quad 11 Quando tiver a Creatives Quad 11 Todo mundo vai ter roubado a monetização Futebolzinho hoje é assim Quem perder exclui o canal lá na hora no campo Que isso, cara Não, não Vai ser valendo Vai ter uma roleta Vai girar Quem perder perde o canal Mas daí cria um novo E todo mundo bota na comunidade Humilde, humilde Todo mundo divulga Aí eu sou a desafio Caraca, será que funciona? Talvez O FUT de hoje Tem que valer uma vaga na Creatives Quad Pode crer Mas eu queria levantar um questionamento Então é só a gente jogar em time diferente Qualquer forma, alguém vai entrar Eu queria levantar um questionamento aqui Porque eu não fui ontem, né? Então eu sou imparcial aqui na situação Quem foi que realmente ganhou ali ontem De habilidade Não, não, não Quem ganhou? O jogador que ganhou Não quero Tô falando da partida O jogador mais brabo O Mendraque fez um gol com a mão E era futebol Que isso, Mendraque? Vou nem falar nada Vou nem falar nada O cara segurava a bola e saia correndo assim, ó Não, não O gol mais bonito Eu não vou querer me gabar aqui, não Mas o gol mais bonito Foi com aquele meu lançamento Que eu mandei pro Mendraque Ele pegou de e fez de bicicleta Pô Foi bonito mesmo É verdade Mendraque meteu a bike, tá? A mão Aí Eita plateia Plateia que ativa as todas todinhas, Thaís Aí você botou 20 pessoas lá Foi aquela jogada que Não é efeito Foi aquela jogada que O cara vai com a bola Para, olha pro companheiro e fala Vai aí, irmão Aí ele Foi a que ele pegou com a mão, né? Não, foi a outra Foi bicicleta com as mãos Sabe o pior de tudo? A gente tava gravando Todo o momento Ah, é verdade E na hora da bicicleta do Mendraque O Kadushin passou na frente Entrou uma pub da Tang O Kadushin É Com a bula da Tang Que não tava assim na frente da tela, tá ligado? Aí dá pra ver só o Mendraque pulando Virando assim E não dá pra ver mais nada Acabou Entrou a propaganda na frente Caraca Como é que você se sentiu, Mendraque? Sua imagem sendo excluída Da vida Ah, ele não tá aí, não Caralho Por que que ele não veio? Cadê ele? Ah, caralho Ele tá ali, cara Caralho Ele veio amassar o banheiro Também não vai dar um bicicleta no banheiro Tava dando bicicleta Cadê o Kadushin? Também não quero mais saber o nome, Mendraque Cadushin? É, o Kadushin não chegou ainda Não chegou Falso O Kadushin enrolado Tá dormindo no Uber Rodando pro São Paulo E mais alguém que tem essa mania de dormir Além do gelé, assim E você de vez em quando? É normal dormir Não, mas ele O Kadushin dorme do nada também Muito Alto É Tá ligado? Tem mais alguém? Mas é que em viagem a gente fica num lugar precário, assim A gente dorme no colchão que tiver Conta do local precário Mais recente É porque assim, a gente é um grupo de 11 pessoas, né? É muita gente Então quando a gente vai viajar junto Normalmente vai de 11 a 9 pessoas, talvez Não o grupo inteiro O gelé, às vezes ele se abstém Ele não vai junto com a gente Porque ele sabe que a gente vai ficar em algum lugar Ele vai sozinho pro hotel Eles pegam tipo assim O gelé é sem família Eles pegam tipo um container E botam todo mundo dentro do container pra dormir assim Não Ai, quem foi que postou no Instagram isso? Ontem, antes de ontem Eu acho que foi Todo mundo dormindo Parecia um bando de salsichas, assim Um lado da outra, mano Aquele bando de salsichas Mano, o cara tava assim, mano Reto assim Não, mas pergunta É que assim, a gente caiu de paraquedas, né? Em todas as famílias brasileiras Então me diz Que mãe que tem 10 colchão É verdade É muito colchão Pra emprestar pros amigos Pros amigos Ninguém tem 10 amigos Realmente Quem é que tem 10 amigos hoje em dia? Ela que vai dizer que tem muito amigo, né? E daí na BGS a gente teve Na Hélio O Naldo Lebron James E aí foi as 14 pessoas numa casa 14 pessoas Mas tinha quarto pra todo mundo? Tinha Caralho Quanto vocês pagaram assim? Só pra saber, assim, por cima Eu não lembro Porque vai ter que dividir pra 14 pessoas Então vai ficar mais barato, né? É, mas foi barato Foi barato A gente pegou a opção mais barata E mais perto do evento Que ainda assim era 40 minutos, né? Porque qualquer Uber aqui é 50 minutos Uma hora É sempre atravessando a cidade De um lado a outro O Tônico me mandou a localização dele ontem Que ele tava aqui, né? Muito longe, mano Muito longe, véi Tu pagou quantinho, Uber, moleque? Muito longe, mano Foi 35 reais Quê? 35 reais Como é que tu demorou 6 horas pra chegar aqui Foi 35 reais? Não sei A gente tinha um house no... Não era o Uber House Rebo Hum? É o quê? Rebo É o Uber do Upside Down Ah, mano Não era pra ter interrompido com ele Essa é a minha função no boleto, tá ligado? A tristeza dele que ele... É que todo mundo parou Com o maior tempo pensando Como é que fala o Uber ao contrário, mano? Mano, é verdade que o Geleia é o pai da Creative Squad E o Tônico é a mãe? Só pra saber assim, é a verdade? Em que sentido? Todo mundo fala que o Tônico é a mãe Isso é certeza É porque eu falo assim, ó Quando alguém some Ele cobra É, eu falo Cadê os vídeos? Vamos postar Pra você poder fazer o seu... O pessoal tem medo do esporro de vocês Não, mas quer ver um negócio Isso daí que vocês falaram Por exemplo Eu só consegui invadir a Área 51 Porque alguém que construiu a Área 51 Tá ligado? Então, tipo assim Eu só consegui... O que que é a Área 51? A Área 51 que o Ligons construiu no Minecraft Só que essa daí foi, tipo Ele que construiu E depois eu invadi Mas depois eu descobri Que eu podia criar o contexto pro meu vídeo Pode crer Então, tipo, eu podia pedir pro Fiorip Fazer um vídeo sequestrando meu cachorro E aí... Você fazia o seu vídeo em cima do dele E aí eu fazia o vídeo do resgate E aí você dava uma ideia pra ele E tinha uma ideia melhor ainda Vocês estão falando aí Que eu sou o pai da Crisquad Mas aí eu acho que eu não sou um pai muito bom, né? Porque... Pai ausente O cara todo mundo dorme junto E ele dorme no hotel Cinco estrelas Mas não existe pai bom, né, mano? Só o do Matheus Não tem ninguém É o único pai que presta O pai é pai, né, mano? Meu pai presta Não, o pai do gelé é também legal Meu pai presta Eu não conheço o pai do gelé... Do tônico, né? Qual o seu nome do seu pai? O pai tava aqui Godofredo E o seu gelé? Fernando Godofredo Seu Fernando A única coisa que a gente tem pra falar pros senhores É que... Obrigado por ter... Feito as crianças Acertaram, viu, mano? Tu acha que eles quiseram? Foi sem... Foi sem querer, mano Tu pensou Ó, merda, geléia Não, droga Mas no final deu certo, né? Sim, sim Você tem, Tônico? Quantos? Eu tenho uma irmã direta e mais uma irmã do primeiro casamento do meu pai O irmão direta é uma irmã que, tipo, sou uma andrinha reta? Como é que é? É uma irmã 100% É, ela é mais velha Oficial, verificada Isso, isso, da minha mãe, né? Do... Que eles ainda são casados Nada, apenas eu e eu Caraca E eu sou o caçula E como é que é fazer mais dinheiro que todo mundo? Quanto você ganha? Abre seu aderce Quantas vezes vai ser perguntado quanto você ganha? Não, vai ser igual do... Até eu entregar Até a carta aberta do meu salário Eu só vou entrar pra Criative Squad quando eu ver os analíticos Pra saber se vale a pena, né? Pra saber como é que tá caindo o dólar Mas os caras vivem na gringa todo dia Eu olho e os caras tá na Flórida hoje Todo dia, mano, não aguenta mais Amanhã tá em Las Vegas Mas é mais ou menos É muito legal Ser rico É muito legal ter dinheiro Tipo assim É ruim Não gosto Mas é que Às vezes eu me sinto assim Tipo, vivendo no automático E o sucesso só foi vindo assim Sem querer É, isso é ser rico mesmo Às vezes eu... O sucesso assim Veio pra mim Veio sem querer Mas é que Existe uma caminhada muito mais longa a ser trilhada Mas o que eu fiz até agora Foi tipo, sabe? Jogando com meus amigos Minecraft ali Dando uma ideia outra nova Então isso é apenas o começo É Terceira temporada Isso é uma frase que eu falei Quando eu tinha 3 mil inscritos Eu postei E esse é só o início Aí hoje em dia Essa frase envelheceu bem Que daí eu olho esse vídeo E ainda é o início Mas ainda é o início É Apenas o início Será que é o início? É Quando você morrer que vai ser o final Dois milhão de inscritos É o início, pô? Eu estourei a primeira vez Eu estou falando Não, as férias é dezembro Ah, pode crer Então as viões No meio do ano também tem Ah, é mini férias O pessoal está fazendo prova O que tem no nome? É mini, mas é mini férias Então dá umas mini views É É Vai vendo Ok De Minecraft Ah Os comentários Meu Deus É por isso que eu nunca baixei o Minecraft Eu não quero ficar assim, tá ligado? E o olho nem joga O olho joga, pô Mano, ele está jogando escondidos agora O bicho está farmando escondido Vendo o Vinicius 13 Como construir o Farming? Então, eu queria falar uma coisa para vocês Tentando superar o filho dele há dois anos E o filho dele há seis anos O bicho é ninja, mano Eu sou o Vinicius 13 Cara Não, mas é verdade Eu sou amigo do Vinicius 13 Pô, ninguém nunca viu o Vinicius 13 e o Oli no mesmo lugar Isso é verdade É E eu já vi o Oli, só Mas é tipo uma máscara? Certo Cara, imagina, mano Essa onda Não, mas tem que contar uma história do Dave aqui O Dave nunca jogou Minecraft A gente chegou aqui Aí a gente veio para o aniversário do Oli Primeiro que chegaram aqui todo mundo e não tinha Ninguém conhecia o Oli Tipo, do nada O aniversário do Aleator do Oli Eu cheguei em São Paulo Não tinha nem um amigo do nada Falei, cara Vou passar meu aniversário com meus irmãos mesmo, né Da hora Aí do nada Mano, estão levando uns amigos aí Eu falei, beleza Traz 11 11 pessoas E eu Colchão, alguém Colchão para mim, por favor E sabe o que eu mais estranhei, mano Quando eu cheguei aqui Que vi todos vocês É porque tipo assim, mano Que sim, quebradinha, né Aí eu olhei e falei Mano, tem 10 brancos aqui E um negro Tá errado isso Tá errado isso Tem alguma coisa estranha Por causa do Chino É tudo bonito, tá ligado Tudo tipo E o Caduchinho rebolando no canto Prazer Mas o que bugou o Dave Foi que a gente começou a contar Não, porque Ah, invadi a casa do meu amigo Espionei ele E aí eu sequestrei Quatro dias embaixo da casa do meu amigo Sequestrei o cachorro dele Que isso, mano Mas vocês são Vocês são meio doidos, né, mano Tá grandando mesmo E eu pensando Caralho, meus moleques Mas não Foda mesmo E o cara tá fazendo os vídeos Fabulosos, Mr. Bicho Tá ligado Não, eu pensei Eu peguei um indato Tipo, tem a casa do Tônico Depois a casa do Gelé Depois a casa do Ligos A casa em cima da casa Em cima da casa Pô, eu falei É construtora, viado Só que O Dave não sabia Que ele estava falando De roteiro De vídeo de Minecraft Mas é porque também Eles falam Como se fosse na vida real O que é que eles falam, tá ligado? Minecraft eu tipo Comecei a entender alguma coisa Com a Creative Squad Que foi eles comentando Falando e tal Minecraft você deve A Creative Squad Você falou agora Sobre vida real Mas eu lembro A primeira vez que eu comentei Sobre esses negócios de vida real Você ficava me zoando Que eu falava Ah, vida real e Minecraft Eu achava muito engraçado Porque o Javi Ele sempre falou isso Sim Ele fala Vamos fazer isso na vida real Tudo Ele falava tipo Quando era no Minecraft Ele falava tipo Normal E quando era na vida real Ele falava vida real Ele deixava claro Pra gente que tem Um canal de Minecraft Quando a gente faz um negócio A gente Aí é vida real, né? Aham, sim Mas teoricamente Vida real é normal Só não pra gente Ele achava que vida real Era tipo Ou Minecraft Aí tipo Ele trocava Era muito engraçado Aí tipo Se for marcar um futebol Por exemplo Vamos jogar um fute, mano Na vida real Não é mini copa É só saber que não é mini copa Deve, quando foi que Quando ele tava contando Na história lá Que você Falou Mano, é o jogo Qual foi a frase Que deu esse estalo? Mano, demorou Porque os caras Ficou falando uns bagulhos Que a gente tava voando Caraca e lá Ah não, acho que foi nessa hora aí Que eu falei Não, voar e já Tem alguma coisa O bicho falou Que vocês tão falando Aí eu já falei Minha mãe tá certo Isso aí deve ser droga Menina aí Mas tipo Na hora que o Caduchin falou Pois é, mano Aí, porra Eu comecei a voar Eu falei Não, calma aí Calma aí Tem alguma coisa Muito estranho O Caduchin voando Eu olhei pra todos, né? Falei Pô, todo mundo aqui Ninguém voou O Caduchin vai voar Todo mundo achando normal Só eles Não, mano Realmente O Caduchin voou Aí o cara começou a falar Que era de jogo e tal E eu falei Mano, mas eu fiquei tristão Eu fui tipo assim Da alegria à tristeza É tipo Um hype lá em cima Eu fiquei me imaginando De mochilinha Dormindo quatro de embaixo Da casa Gerando um sótão Assim Capnudel Mas eu acho que dá Viu fazer na vida real Tem que ver Se o YouTube Não desce É verdade É verdade É verdade Não tem sótão Não, a gente Cava um buraco nessa porra Beleza, pode Buraco É, o vizinho de baixo Alô trabalhando debaixo Dormi 15 dias Na varanda Sem ninguém me ver Vou com uma barraca Na casa Do nada Vai três barraquinhas Deixa eu botar no quintal Mano, se fizer uma live A noite toda rolando A gente dormindo Lá do bagulho E ia bombar Vai ser isso então Tá marcado o vídeo Quando o Gelé veio aqui O Gelé falou pra gente Como é que ele começou E tal Ele pode até falar de novo Pro pessoal Que tá chegando agora Que você ganha Um milhão de inscritos Por semana, né Então tem um pessoal Que às vezes não sabe Quando não é férias Mas eu queria saber Como é que foi O começo de vocês dois Aí no Minecraft Quando que vocês deram o estado Falando, mano Vou começar a fazer vídeo Pra internet aqui e tal Começou separado, né É, independente Depois se casaram Era tipo assim Em 2000 E 2015 Eu era tipo Oi galera Eu sou o Gelé E o Tônigo era tipo E aí galera Beleza? Meu nome é Tônigo Caralho Deixa eu ir rapaziada 9 anos Tu já falava assim já O meu canal Eu tinha 17 anos E eu não acompanhava muito YouTube Também não trabalhava Nunca fiz teatro Não trabalhava muito A minha voz E a minha comunicação Então eu não tinha oratória Não tinha expressão Porra O moleque fala bonito Caraca Que isso Eu era um merda Mas de jeito bonito Tá vendo Vocês aí fora da Creative Squad Juvenis Juvenis Daí E os soldados É, então Tipo Eu falava com o professor Com meus pais E eu não Né Com o professor Com o meu pai Você quer dizer isso? Não O bicho foi de 0 a 10 amigos De uma vez O amigo que ele era o professor Os alunos saíram Teacher Não, mas é Quer ver Tipo Quando a gente quer que as pessoas Prestem atenção na gente A gente Sei lá Se comunica de um jeito Que elas entendam Não necessário A gente pode até Tipo Tirar um pouco da ideia Que a gente queria passar Mas a gente passa O contexto geral Pra pessoa entender Da maneira mais explicativa E isso daí É uma coisa que a gente aprende Sendo youtuber Com certeza Né Porque a gente vê que As pessoas saíram no nosso vídeo Opa Eu acho que eu me perdi aqui Mas você ia falar Um bagulho e nada a ver Falei um negócio que ninguém entendeu E ficou assim E aí saiu do vídeo Desinteressou E aí Né Vai olhando Vai gravando os vídeos Vai postando os vídeos E vai aprendendo a fazer isso Mas aí O início era assim Sacanagem Aí no início Era meio a uê E o vídeo que dava certo Era sorte Não Como é que eu vou Nenhum deu certo nessa época Porque eu não tenho sorte Porque eu não lembro Qual dos meninos falou Que tipo Primeiro vídeo desse que bateu Foi um vídeo de Tutorial né Ah Os meus sim Foi o chip Isso que eu queria saber Tipo Você começou já postando Direto Minecraft Minecraft ou você testou Outras paradas antes e tal Tá então Tinha um canal Que eu gostava muito Dos Estados Unidos Eu já comecei assim Já 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 E aí Tipo Ele não só jogava Minecraft Mas ele também fazia cinematics Das construções Que depois Replay mod Virou muito normal O tal do replay mod Que é gravar Minecraft Que teoricamente é em primeira pessoa Em terceira pessoa Tipo uma câmera voando Tinha um girão assim Gravando E rápido Ou seja Ao invés de tu Em tempo real Botar os bloquinhos Não Tu faz a construção toda Em dez segundos Sendo que tu demorou quatro horas O vídeo fica mais dinâmico E mostra uma Uma transformação E E aí eu comecei com isso Só que sem nenhuma animação Aí como é que eu ia convencer o espectador Que era legal Eu vou fazer uma super casa Se nem eu tava gostando de jogar Você gravava depois que já fez a casa Cansadaço É Não Eu tava amando jogar Mas Eu não tava transparecendo Que eu tava gostando Tava gostando por dentro só Tipo bicho Mas aí nessa daí Dá pra ensinar as pessoas Você coloca um bloquinho aqui Um bloquinho aqui No tutorial A pessoa não quer Olha o tutorial Aqui Olha o bloco Bota esse Bum 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 Mil views Na época E era muita coisa Pro canal de 100 inscritos Porra Imagina Mil views Malu Muita coisa É 10 vezes mais views Do que inscritos Eu tenho uma história triste Com um vídeo de view Você que era de viking Eu fiquei Cara que especial Bagna e meu pai Não eu tava no barco viking Assim no Beto Carreira Caiu Não O 2012 Eu postei um videozinho Tem chance de eu já ter falado isso aqui Não lembro Não Também não lembro não Vamos falar Valeu Eu lembro De tudo Mas pode repetir Lembra aquelas arminhas de feijão Que era tipo Um creminho Com balão E pum Então Eu vi um vídeo do Banal do Mundo Ensinando a fazer essas arminhas Cegar alguém Aí em 2012 Eu criancinha Eu disse Moleque Eu era inventorzinho Inventava uns bagulhinhos e tal Né Mó doidão Inventava Atentado né Atentado Essa foi a primeira coisa que você quis inventar Não Você inventou Vendo tutorial Mas assim Eu peguei o caninho Aí Eu fiz um furo embaixo do cano Coloquei outro cano Pra ser tipo Como é que é o nome de segurar? Segurar né Gimbal O gimbal O gimbal O coldre Não Coldre de guarda O bench Aí beleza Girão Girão A coronha O punho O punho Cadê seu mic Girão Aí por exemplo Tinha aqui Fala de novo Girão Tá aqui É o punho Ah obrigado Aqui tinha a arminha Aqui o caninho Beleza E aí E aí eu peguei Em cima da arminha Fiz outro furo E botei outro caninho Que era tipo Carregador O pente Conseguiu o tutorial Pra fazer tudo isso? Não Isso aí já era dele já Não Eu criei Ah Ele só viu a arminha básica Que aí botar o balão Sim É Aí a pessoa entra no podcast Agora e tal Eu inventei aquela brincadeira Do cano Aí o pessoal Mas esse moleque tem 20 anos Eu jogava isso há 50 anos atrás O pai me suja de 70 Ele inventou a skin Ele inventou a skin Eu criei a skin nova Tá ligado Aí eu fiz tipo 10 rasgos assim No caninho E eu colocava tipo Um papelãozinho No caninho Pra tapar Colocava um feijãozinho E ele ficava preso ali Outro papelãozinho Ah Caraca Recarrega rápido Puxava Puxava O balão Puxava um caninho Puxava um papelzinho E caía a muniçãozinha Puxava um papelzinho Era recarregável mano Aí tipo Eu mostrei pros meus amigos Ficaram loucos Tem chances de já De eu ter visto em algum vídeo Eu não lembro Eu acho que era ideia minha A internet pesquisando Uma outra Então pesquisem Porque eu posso estar falando errado Não acreditem nas mentiras dele Aí Eu postei esse vídeo Tipo Eu pedi pra minha mãe filmar Eu e tal Celularzão Que ele gravava em 130p Filmou eu fazendo com a arminha E era uma ideia muito legal E eu coloquei Arminha de feijão personalizada Manual do mundo O vídeo na época Em 2012 Pegou tipo 12 mil views mano 2012 O moleque era tipo O Júlio Conselho da internet já Tá ligado Eu tinha 2003 Mais 7 9 anos Caraca 12 mil views com 9 anos 12 mil views com 9 anos E aí a parte triste disso É que quando eu fui Quando eu descobri o Minecraft Eu disse Nossa Vamos criar um canal de Minecraft Aí eu peguei Ah tem minha conta aqui Ah esse vídeo aqui Não vou precisar desse vídeo aqui né 12 mil views Apaguei o vídeo E comecei a postar Minecraft Mano Tu tinha quantos anos? E perdeu Que isso 9 e meio Não uns 11 acho Eu era mais inteligente Com 9 irmão Ah você postou o vídeo Do tutorial Tinha dado bom Tava rolando E ele apagou o vídeo Dois anos Era só privar mano Ele apagou Então eu podia privar Só que eu fui lá e apaguei Eu sinto até hoje mano Porque imagina Esse vídeo podia estar tipo 14 milhões de views Hoje em dia Tá ligado Ia ser muito bom Podia fazer aqueles esquemas De clickbait Assim Primeiro o vídeo do gelé É tu com 9 anos Arma de feijão Arma de feijão Onde tudo começou E aí a sua maior tristeza É essa no YouTube E ser hackeado né Não o bicho nem pra mentir O bicho buscou essa memória De 2012 E falou Não mas eu não tenho trauma Com ela não Ela é de boa pra mim Eu tô mais triste Sacanagem Ou então talvez Essa seja a diferença O que que eu tava falando Não lembro Não mas eu acho que Eu não tava no meio Ah do Bart como você começou É não essa é a diferença Então o geléia ele começou Com não Minecraft E mais jovem Eu já comecei Direcionado Eu quero gravar Minecraft Eu quero fazer as construções Em terceira pessoa Já tinha um foco né É aí Caraca tu já pensou No roteiro inteiro né mano Que criança é essa Não mas é porque A diferença é que Os moleques da Criatividade Tem 17 hoje Ele já tinha 17 Quando começou Ah tinha 17 É Que adolescente é isso A gente cresceu Todo mundo junto Todo mundo começou Com o canal zerado Assim quase zerado Eu voltei Eu comecei ali Com 23 inscritos Foi pra 100 Foi pra Eu conheci eles Com tipo uns mil inscritos E todo mundo Tinha essa faixa aí O geléia Eu acho que ele tem Que contar um pouquinho Da história dele Porque ele vem antes disso É sim Eu E aí a gente Cai de paraquedas Na vida dele Ou ele cai na nossa É Depois dessa parte triste De ter apagado o vídeo Eu comecei o canal Chamado Luiz Gamer Esse nome é muito bom Luiz Gamer Aí eu comecei a fazer Meus videozinhos lá É tipo Gabriel Gamer É o Gabriel Craft Gabriel Craft Gabriel Craft É muito bom Mano Eu adoro me entrar Luiz Gamer O teu sempre foi Tônico Não O meu primeiro canal Se chamava Shweepsteak Mano Qual é a chance Ninguém sabe escrever Isso irmão Exatamente Shweeps Shweeps Qual letra é isso? Shweepsteak É aquele refri? É Não Shweeps Shweeps Isso Isso era o meu vô Uma vez falou Ah essas palavras em inglês Que o pessoal fala Não é tele-entrega delivery É não sei o que É Shweepsteak E aí eu Bah Então vai ser isso daí Que nome é esse Shweepsteak Não E ao mesmo tempo Que eu criei um canal De Minecraft Chamado Shweepsteak O meu primo Criou um canal De trickshot Chamado Shweepsteak Porque quando o nosso vô Falou isso Eu entendi Shweepsteak Ele entendeu De Shweepsteak E ele falou outra coisa Foi uma dupla Tá ligado Shweepsteak 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 Vai ser da hora Com você Shweepsteak 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 E Luiz Gamer E como é que vocês Dois se conheceram Vocês dois É Continua pra poder chegar Na ideia que vocês Conheceram Tá Fando o canal Aí o Luiz Gamer Não era Luiz Gamer Era Luiz GAM3R Que era Luiz Gamer Com 3 do card do E Aí enfim O Luiz Gamer Pra essa história Vai ser relevante Ele teve um período De um ano ali Aí depois eu Tirei uma nota baixa Na escola Fiquei sem o canal Aí Deu uns 3 meses Eu criei o Geleia 2016 Certo Aí fui e tal Dois meses Pra pegar 15 inscritos Beleza Tu começou com a mesma Mesma coisa que a gente fazia Que era jogar sozinho No mapa Single player Sem multiplayer Comecei lá E aí começa a chamar Uns youtubers Daí os youtubers Tem um pouquinho de inscrito Aí vai trocando Os inscritos e tal Até tipo 10 mil inscritos Eu cheguei nessa Vai troca Conversa Inclusive eu entrei No Vida de Pedreiro Que era uma série Que tinha na época Eu pensei que era Luva de Pedreiro Quem nunca foi Mendigo de inscrito Ah todo mundo Eu já fui mendigo de inscrito Se inscreve lá no meu canal Vamos gravar junto Tem até outra pessoa Que me responde Bota fé Que não respondia na época Toda pessoa que me seguia Eu mandava uma mensagem E aí tudo bom A pessoa respondia Eu desenvolvia o começo Com a pessoa E depois eu mandava A minha música Até hoje teve gente Que nunca respondeu Depois que eu mandei O link da música Aí quando a pessoa Vê que deu certo E tal A pessoa vai responder Ah deu certo Eu sempre acreditei Você nunca nem Você visualizou E nem falou nada Irmão Não mas essa também Foi uma das minhas Primeiras formas De crescer E ganhar uns inscritinhos Eu lembro que até tipo Dois meses Eu cheguei em 15 inscritos Aí eu conheci um moleque Acho que era Gabriel BG BG Craft Uma coisa assim Não existe mais esse moleque Você não conhece Não sei se ele existe Mas eu não conheci Ah eu pensei que tipo Era seu primeiro feat Você nem sabe mais Quem era ele Não não Eu não conheço Não conheço mais Desconheço Aí ele me ajudou Tipo ele disse Porque ele pegava Muita viu Ele tinha tipo 900 inscritos E pegava tipo Mil views pro vídeo Eu ficava Como que ele faz isso Eu tinha tipo 15 inscritos Pegava 3 views Aí ele me ensinou Esse negócio Tipo ele criava Um facebook O segredo do youtube Falei Ó Eu não sei Eu não sei como Funcionaria isso em 2023 Tá ligado Mas dá pra dar Mas em 2016 Eu chegava Tipo na página Do Vinícius 13 Que era um conteúdo Parecido com o meu Que era o conteúdo O público que eu precisava Contrair Contrabandear Contrair Eu seguia Adicionava todo mundo Que tinha curtido O último post Do Vinícius 13 No facebook Quem me adicionava De volta Eu dizia Ah e aí Beleza Aí a pessoa respondia Desenvolvia um diálogo Assim como o Jorge falou E depois Pô posso mandar Meu canal pra você Se a pessoa dissesse Que sim Eu mandava Senão não Eu cheguei em 500 inscritos Assim Tipo fui de 15 Pra 500 500 diálogos Não foi muito mais Eu não fui tão longe É que muito não Converte todos Eu não fui tão longe Eu usava o youtube mesmo Eu era uma máquina Eu abria 50 Eu pesquisava Minecraft sobrevivência E botava E botava Por menos visualização Então aparecia Aqueles molequinhos Que tão começando o canal O vídeo é todo torto A pessoa não sabe gravar Mas sempre tinha uma pergunta ali Ah pessoal O que que eu boto de nome No meu cavalo Ah o que que eu faço No próximo vídeo Aí tu lá e respondia Aí eu assistia em 2x Os 50 vídeos E quando tinha uma chamada Pra interagir Eu pá comentava O nome do cavalo Pra não ser Mendigo É Ele comentava O pessoal ia abrir o canal E falava Ah que dá Ele comentou Comentava de volta Dava um view Se inscrevia É até hoje em dia Se você tentou criar um canal Em 2019 Tinha 100 inscritos Pode ter um comentário Do Tony Goulart Pode crer Então procure Que eu provavelmente Comentei no seu canal E ele que é a sua view É melhor você Eu queria que você fosse Meu inscrito Desde aquela época Mas agora foi Agora eu não quero mais Agora apaga o seu canal Aí depois eu cresci O gelé Até uns 10 mil inscritos Aí eu tinha postado Um vídeo Tipo em 2019 E parei o canal Pra Por que que eu parei o canal? Foi pra estudar? Pra estudar eu acho Descansar né Bati 10 mil Na hora de férias Não fui hackeado pô Ah é Fui hackeado Já era esse canal Geléão né Sim Geléé Fui hackeado Aí eu parei o canal Por tipo 6 meses E depois de 6 meses No meio da pandemia O canal explodiu Um vídeo do nada Tá ligado? Em 2020 Eu lembro até hoje O das corzinhas O da 20 coisas exclusivas Do Minecraft Bedrock Que tem um escudo Colorido na thumb Esse vídeo estourou Foi tipo de Não não era esse Era outro Mas foi de tipo 10 mil Pra 100 mil views Em uma semana Do nada E aí eu Aí eu olhei aquilo E eu disse Hum Vou fazer outro hein Aí eu fiz outro Do mesmo tema Pegou 100 mil Em tipo 4 dias Da época Eu tinha 10 mil inscritos É da época Que a gente tava acostumado De ir de 100 views Pra mil né É Então tipo pegar 100 mil É o que surreal Imagina um moleque De 10 mil inscritos Conteúdo né É Importante Tu parou de jogar O Minecraft single player Ou continuou Mas tu também foi fazendo Aquelas curiosidades Coisas mais gerais Sobre o Minecraft em si Coisas mais abrangentes Pra qualquer pessoa Não só ficava jogando Single player Igual todo mundo fazia É porque tipo É justamente isso daí Eu fazia Vila Viking Vila medieval Assim Arquitetura Então tu vai nichando né Só quem gosta de construção Só quem gosta de arquitetura Só quem sabe Como Minecraft funciona Só quem já fez a sexta série Sabe o que que é São Vikings Ou assistiu a série É muito nichado Né E aí depois É Bom Aí Aí depois Eu fiz esses vídeos Finalizou e tal Cheguei 100 mil inscritos Você não conhecia os moleque ainda Ainda não Eu conhecia o Feorip O Feorip e o Muka Eu conhecia tipo Lá em 13 mil inscritos Tá ligado É mas Só que eu não era amigo dele Eu não tinha feito vídeo O Feorip Ele conheceu talvez Antes de existir o grupo O Muka Eu conheci antes de existir o grupo Isso Caraca Todo mundo conhece o Muka Faz tempo hein O Muka é o brabo É O coração Cadê o Muka Não tá aí O coração não tá aqui O coração tá aí É porque Nessa daí de gravar junto Todo mundo meio que se conhecia Ah são esses canais Que tem tipo De 2 a 10 mil inscritos Que tão crescendo Vamos ver qual é a série deles Vamos tentar participar Então Até hoje em dia Tem isso Eu sei os canais Que tinham O meu número de inscritos Naquela época E talvez cresceram mais Cresceram menos Eu consigo ir lá Ah eu lembro dessa galera Então foi muito importante Pra vocês a questão do fit né É Chamar o cara Pra trabalhar junto Sempre e tal Inclusive o Muka E o Feorip Eu chamei eles A partir de Deles mendigando Você viu como funciona Era com uma amizade linda Cristiano Tipo assim Eles mandavam os inscritos Eu não sei se eles mandaram né Eles mandaram os inscritos deles Com certeza mandaram Os caras tinham Comentado Chama o Feorip Chama o Muka E eu vi aquilo Eu disse Nossa eles devem ser muito famosos Todo mundo tá perdendo Você foi tricado Moleque Você caiu De capa do baixo Aí eu chamei o pessoal E pô Deu certo Tá ligado Pegou 400 views Geralmente pegava 399 Aí Era a mãe do Muka Aí Aí eu conheci o Feorip E o Muka Nessa época Daí tu subiu as views Com os vídeos de curiosidade Mais gerais Ou seja Pega outros públicos Pra atrair Pra sei lá A série que ele jogava No mapa dele Só que nisso daí Os vídeos de curiosidade Ou até ideias genéricas Começaram a render mais É Daí tu importou o negócio Da série que era Chamar um participante Pro vídeo de curiosidade Sim É não Não era mais curiosidade Era vídeo tipo Cada vídeo era uma aventura Separada Sabe Hoje eu vou jogar Minecraft Tem que zerar Só que a água dá dano Tinha início, meio e fim Da história Aqueles challenge que tinham É exato Bem dream Tá ligado Da época Aí Eu achei que tava Mó inovando Falei mano Fazer um vídeo Com isso aqui Não Eu toda vez que eu faço Live Eu tenho uma boa mano Que não precisa de Móis nem nada Toda vez que eu faço Live eu faço Minecraft Mas eu sou vegetariano Aí tipo Já tem que começar Plantando os bagulhos É mó difícil mano E era um rádio de córrego Pô imagina Imagina É uma ideia boa Não façam É da minha live É bom É bom Vamos fazer a live juntos Fazendo a criatividade inteira Vegetariano O bicho não pega Sua ideia Mas participa Isso que é o inteligente dele É muito boa O Tony vai refazer Do meu e falar Então O Jô de roubou Minha carne Como fazer uma ideia Copiada Não só a copiada Chame o dono da ideia Pra participar Pronto Não Na real O multiplayer Que é a parte importante Porque expectativa Vegetariano Realidade Você vai ficar plantando trigo É O que é legal É a intriga ali É a intriga do trigo Caraca Trigo Aí em fevereiro de 2021 Eu conheci O que eu gravei primeiro Foi o Fioripi Não mas eu já conheci Tipo quem foi Acho que foi o Ligons O primeirão que eu gravei Não Primeirão depois do Muc Ah eu conhecia o Feu Eu já gravava com o Feu E aí eu São duas histórias paralelas Então o Geleia Conhecia alguns membros Da Creative Squad Separadamente Antes de a Creative Squad Existir Daí Separado do Geleia A gente se reuniu Pra gravar uma série No Minecraft Que não era o Minecraft original Era com mod Porque na época Os youtubers famosos Da época Tavam gravando uma série Com mod A gente pensou Vamos fazer a nossa também Não deu certo Nada rodou Os computadores Eram ruim na época Os modos pesadão Tá ligado A gente não sabia Gravar vídeo direito Os microfones Tudo estourado E aí ficou uma porcaria Mas a gente se reuniu Né Num grupo de Discord E aí a gente começou A conversar todo dia Sobre os nossos mapas E as nossas aventuras Que a gente fazia sozinho Não deu certo Mas deu certo Virou uma comunidade nele É E aí a gente foi fermentando A ideia de começar A jogar junto No mesmo mapa Cada um posta os seus vídeos Mas a gente grava No mesmo mapa E a gente criou isso daí E aí Que vem a conexão do Geleia É Aí o Geleia começou a gravar Então você entrou O Bono já tava andando Sim Eles já estavam fazendo Inclusive Tipo A gente Eles começaram a crescer muito E eu Gravar com eles Antes de eu entrar no grupo É Nessa época a gente conseguiu Crescer Sozinho Até Tipo Mil, duas mil views Por vídeo O que é tipo Uma micro comunidade Mas ainda não é Um público Igual Considerável É E Tipo A gente criou o ambiente Que a gente tinha participante De todos os vídeos Porque a gente jogava junto Então Ah Daqui a pouco Eu tô andando no mapa Tá ligado O muco tá ali Passa alguém É O chip tá ali O chip tá cavando embaixo de mim Já começa a intriga Então é isso que é o bom O negócio de De ter a treta dos amigos Ou a amizade Cada um chip voando Cada um chip Passando a raposinha voando Com a blusa da Thang E aí o Geleia Não O Geleia Ele pegava Até hoje Ele cria os pontos Minecraft Dele Os Minecraft com mod Separado Com a textura Diferente Pra gravar a ideia de vídeo Então ele tinha que Nos sugar Nos Importar o participante Você entrou sugando A Criative Tinha dois mercados O mercado Criative Squad Que precisava De view E o mercado Geleia Que precisava de participante Participante Aí eu chamava eles Pra me ajudar Mão de obra E ajudava buscando eles Tá ligado Dinheiro Daí ele foi um por um Porque o Geleia Ele pegava a pessoa Que tinha mais carisma O primeiro a desenvolver Um carisma Legal Foi o Ligons Então ele era um ótimo Participante pro Geleia E o Ligons falou Quando ele viu Que ele sempre estudou Direitinho Ah você vai me chamar Pra fazer esse vídeo Tem um roteiro Não tem Ele assistiu o vídeo Do cara Então ele tá precisando De uma pessoa sim Achei muito bonito Quando ele falou isso Achei foda E aí começamos a gravar E tipo Teve uma vez que o Ligons Participou de um vídeo meu Eu falei No meio do vídeo De um vídeo Ele fez uma casa invertida Na Criative Squad A Criative Squad Aí no meu vídeo Ele foi lá Uma batalha de construção Ele construiu uma casa invertida E eu falei Galera ó Quer ver uma casa invertida Da hora Feita no Survival Vai no canal dele O vídeo foi tipo 20 mil views E aí que eles começaram E aí transbordava Pra gente também Cachoeira né Porque a gente tava Os 10 na descrição Do Ligons E a gente chamava O Ligons pra participar Na época Eu lembro que eu gravei Uma corrida com o Ligons E o Ligons tinha Acabado de ser Gancado do Geleia E aí o Ligons Botou o meu canal Na comunidade dele Numa participação dele E aí foi Cachoeirinha cachoeirinha Eu gravei com o cara Que gravou com o Geleia Né Ou então Ligons é um parça Hein mano A gente fez um esquema De pirâmide E o cara pegou vocês Botou o meu comunidade Pô muito foda Que irado Rinodei Só que na história toda Tem um cara Muito importante Que Hoje infelizmente Não existe mais Que isso Gabriel Craft Gabriel Craft Ele foi o primeiro Que eu conheci Tipo geral Assim antes de todo mundo Antes de Fioripa Antes de Muca Cara eu não lembro Como eu conheci O Gabriel Craft Whatsapp Como é que tu conhecia A mim pelo Whatsapp Era grupo Fazia um número aleatório Grupos de youtubers Aí Por algum motivo Eu e o Mendraque Estávamos nesse grupo Só que tipo Eu esqueci de citar ele Porque o Gabriel Craft Não existe mais no nosso universo Ele é tipo Virou pózinho Aí agora é o Mendraque Por isso que O Mendraque só apareceu E spawnou O Mendraque era o maior De todos Quando ele era Gabriel Craft Em 2018 Agora não Ele já tinha 200 mil inscritos Não mas Eu descobri Quando o Mendraque Virou o Mendraque O moleque foi Skyrocket É Faz um ano Que ele criou o canal Já tem 4 milhões Então Quando a gente conheceu ele Que ele falou Que tinha criado Daí mostrou a view Do shorts Como estava indo O shorts E eu falei Carai que da hora Jogando muito Na vida real Na vida real No Minecraft também É que é bravo É que A real é que fica Redundante Botar no Minecraft No final dos vídeos Mas as vezes quando a gente quer Que seja viral Pegar as pessoas De fora do Minecraft Aí bota no final No Minecraft Mas é sempre no Minecraft Mas vai ser em que? Na vida real Dentro do Minecraft Arrabado aí Na vida real No CES E essa foi a história De como surgiu A amizade inteira É Então o Geleia Ele entrava No nosso grupo do Discord E a gente ficava conversando Do que a gente estava fazendo Era tipo o nosso Vai Sei lá Sei lá A reunião Não A nossa reunião Por trás Então a gente ficava conversando Até sobre a nossa vida E tal Foi assim que a gente desenvolveu Também uma amizade Além do YouTube Da série de Minecraft Eu era muito chato E do que a gente Era? Porque eu ficava Posso dar vídeo Posso dar vídeo E vocês diziam O Geleia não O Geleia chegava na Cal Aí galera Eu preciso de dois participantes Agora Vamos gravar Agora Aí Ele Sequestrava duas pessoas da Cal Mas o pessoal Com consentimento Grava Com consentimento O cara aqui O cara da chamada Vai ter que só entrar na minha Agora tá bloqueado Aí a gente sumia Por 40 minutos A gente sumia Gravava o vídeo do cara Aprendia a gravar É muito rápido Que saudades 40 minutos um vídeo Hoje em dia Isso dá uns 50 horas 5 dias Tá ligado O cara fazendo Mas aí era só Mas nessa época Tinha roteiro Esses 40 minutos Ou era tipo Always Tinha tipo Uma Não Tinha uma ideia O roteiro Era zerar o Minecraft Não O roteiro Sabe qual era Era tipo assim Por exemplo O Geleia Ele nos botava num mundo Em que a gente tinha que caçar ele O objetivo dele era zerar o jogo E aí ele tinha tipo Poderes né Sei lá Tu botava um controle remoto Que dava um drop Que vinha a TNT Ah tá Tu tá falando Esse é o roteiro Saquei Dos caçadores É dos caçadores Ah tá Teve uma série que estourou muito Que eu não Peguei do canal do Dream Que tipo assim A Tami não é parecida Não tem nada a ver A primeira inclusive Foi com o Gabriel Craft Na época que ele era Gabriel Craft né Falecido Gabriel Craft O primeiro caçadores vs speedrunners Do meu canal Foi com o Gabriel Craft E hoje um dos vídeos mais vistos Do meu canal Não é esse Mas é Dessa série Tá ligado É caçadores vs speedrunners Tipo tem vídeo com 10 milhões Ele já tinha esse personagem De fazer tipo O jeito que ele fala Ele falava diferente O Gabriel Craft Falava um pouquinho diferente Ele falava Eu vou ver esse vídeo Não sei Eu vou ter que ver esse vídeo Pra ver como que ele Não acho que era meio parecido Nesse vídeo Era parecido Ele já estava evoluindo Já pro Pendrak né Não Já estava Não Estava longe É que não mudou É que por exemplo No canal Gabriel Craft Ele era uma coisa No canal Geleia Sendo o Gabriel Craft Ele era outro Ele soltava mais É Imagina Você tem que caçar o moleque E era realzão Eu acho que até morri no vídeo né Então era realzão Eu morri e revivi Viado E ele falou Era realzão Eu morria Foi nesse momento Foi nesse momento Que eu cheguei na sala O bicho Pois é mano Aí eu morri Eu falei Vocês são espíritas? O que que aconteceu? O cara voltou Encarnação É porque o bicho fala Realmente se você não tiver inserido É mano Tem que falar Mano Eu estava parado lá Depois de comer um monte de pizza Lá E o cara Pois é mano Aí eu morri Eu falei Já olhou pro Tony Que toca ele ali Já foi de mesa Dormindo no coxão Foi de arrastas Aí no vídeo Tipo era realzão Então imagina O cara tem que caçar o geleia Pô Muito divertido Tá ligado? Sim E eu tinha que ficar lá Tensaço mano É tenso mesmo mano E tal E o vídeo Estourou na época Pegou muita view Porque era um negócio E pra gente Três participantes Ganhando inscritos E pro geleia Era um vídeo Foda Com três pessoas E daí Vocês todos Foi mal Pode continuar mano Não relaxa Tipo Eu ia falar aí outra coisa Mas pode roxar Ah é Ah tá Daí com isso A gente foi escalando Cinco mil Dez mil views Crescendo E aí que veio Cresceu rápido hein Daí eu acho que Conectou de verdade assim Porque daí a gente começou A quase se falar todo dia O geleia tinha que gravar Três a quatro vídeos por dia Eu postava três vídeos por dia E a gente Também 40 minutos pra gravar É pô A gente postava um por dia Então a gente gravava Um com geleia E um pro nosso canal Um com geleia E um pro nosso canal E aí finalmente Depois de ele nos dar Cinco mil Dez mil views Ele fez um tour No nosso mapa Nossa E aí Mas que me deu muita Mas tá ligado Tipo fazer um tour Num lugar que tu não conhece Que não tem nenhuma importância Aham Mas aí Não era bem isso Por quê? Porque a gente tava participando Do vídeo dele de fundo Então a gente era tipo Um universo escondido Foi um crossover Que ninguém conhecia Então pra galera Foi interessante Caramba Quem é essa galera Que o geleia grava? E aí todos nós Vocês eram tipo O Chris Hill Chandler Do geleia Tá ligado? Todos nós Tínhamos lá E aí tu fazia um tour Pela casa do Chris Hill Chandler Tá ligado? Então ele primeiro Hypo nosso mapa Pra depois fazer um tour No nosso mapa Que aí ia ser mais hypado ainda Estratégia todinha Daí eu vou subir Só tarde E aí esse vídeo aí Pegou um milhão Não lembro Quanto tempo demorou Pra pegar um milhão Mas pegou um milhão Que da hora Rapidão Acho que Daí um assunto Que pega um milhão Pronto Aí a gente foi Pra cinquenta Sessenta Quanto rendeu? Milhões? Cem mil views Quanto rendeu Esse vídeo de giro? É dele? Tô zoando Quanto você ganha? Quatro mil reais É uma parada Eu passei a bola Vocês todos da Criative Vocês tem alguma agência Ou vocês são independente? De publicidade? É agência Que cuida de vocês Deixa comercial e tal É Sim A Criative Squad A Criative Squad não Mas separados Alguns membros sim Eu faço parte da curta Eu também E o Caduchinho agora também Caduchinho fez 18? Fez Parabéns Caduchinho Ele tava esperando muito Fazer 18 Ele deve estar voando É porque o mundo da publicidade Vem muito depois disso É Não A Raquel sofre com isso Até hoje Depois que a gente se consolidou Ainda tem um ano Que tem que passar Pra todo mundo Uma hora cair no teu canal E ver que tu existe Mas como vocês são bondi De vários caras Tem que estar Todo mundo tá pronto Porque as vezes Cai tipo uma publi Ah eu preciso de uma publi De uns moleques Jogam Minecraft Tem que ser 11 Aí três tá na agência Trabalhando certinho E os outros nunca nem imaginou isso Ficou de fora O ponto que entra É que os outros que vieram aqui Falaram Caramba mano Eu tava recebendo Na conta da minha mãe É os caras de menor Ela é de menor Sim Aí tipo Acho que vai fazer 18 anos Ainda são de menores Então exatamente São de menor A maioria A galera tem 17 Ali e tal Então não dá Ainda recebe a conta da mãe Que tá pagando o imposto Aí vai vir a publi Não consegui pensar em nada É que eu olhei pro iodinho Ali eu não consegui Star Wars Disney Aí vem a publicidade Disney Não eu quero que Ah qual conta a gente vai pagar Aqui Não é a conta Da Joceline Ferreira Mas até essas empresas Pra você fechar Quando é menor de idade É pra eles não vale a pena O tamanho da buroclacia O tamanho que eles tem que Se arriscar pra poder ir Não vale a pena pra eles Não fecham tá ligado É porque o jovem também Ao mesmo tempo que ele quer Fazer uma publicidade Depois ele tá lá no Twitter Ai eu odeio a minha vida Ai as pessoas tem que morrer Isso não pode tá ligado Vai fechar a publi nunca Dessa pegada Você dá uma manchada Na sua Ou seja Não tem no Twitter Não tem no Twitter Não tem no Twitter Não é lugar De você ficar chorando Irmão Você é aquela pessoa Que ninguém curte Aparece visualização lá Sem pessoas viu Mas ninguém curte Porque não passa direto Assim tá ligado É chato demais Só sofre Eu vejo Eu não curto Porque tipo É como se eu estivesse Curtindo a tristeza da pessoa A pessoa Tô muito triste Daí tu Curtir Ainda bem que ela tá Bota com as mãozinhas Não é isso Ainda bem que ela tá triste Não é isso É tipo um chorinho É daí você não curte Você passa direto Não vou curtir O Twitter tem essa parada Que tipo assim Se tu não curtir Nem comentar Nem fizer nada Não dá visibilidade pro negócio Então não vai pra frente Sim E é bom não ir pra frente É esse bagulho aí Até com os negócios de hate Às vezes de vez em quando Vem uns negócios de hate Se tu não interagir com aquilo ali O hate não existiu É verdade Falar em hate Como é que funciona o teu hate Normalmente o hater Tem 15 seguidores Eu deixo ele lá falando Mas o cara fala o que pra tu Tônico? O que que ele vai falar? Nossa Aquele barco ficou mal feio Ficou Soquei a thumb do fulano Que as vezes eu peguei Mesmo a inspiração bem forte Foi o tônico que fez Foi o tônico que fez Mas você pode falar a real Que usa criativo, né? Usa criativo ou não? Olha Se olhar no meu canal É a mesma coisa Que se perguntasse Que cabelo laranja Eu uso no criativo Mentira No tutorial aparece No tutorial eu fiz no criativo Tá vendo? Mas não aparecer Significa Entendeu? Pode ter aparecido Mas aí a gente Apareceu em outra Apareceu em outra Eu voltei num mapa meu Muito antigo E aí eu queria só fazer um tour ali Mostrar Daí eu tava no criativo Voando igual o Caduchinho Aí ó Cenas exclusivas de criativo No meu canal De resto É sempre a gameplay Survival Tanto que o tônico demora Seis meses O que tá na tela ali O que tá na tela O que tá na tela O que tá fora da tela Essa foi a resposta pronta Que a agência Mandou ele falar Obrigado A gente treinou muito Essa resposta Mandou bem Mandou bem O cara calado É tua fala agora Pô eu posso dizer Com propriedade Que o Felipe Neto Já lembro Se eu falar que eu uso criativo Eu não comprometo a Creative Squad Por quê? Porque eu não gravo Entendeu? Então se eu uso não É na Creative Squad Mas tem Sabe que Creative Squad Tá no nome já É mano A gente tem total liberdade É porque Só pode usar criativo Na Creative Squad Se Minecraft tiver em inglês É E daí fica creative 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 Mas é que O nome surgiu justamente Quando em 2019 Lá estourou o negócio Do Felipe Neto Do criativo Então Felipe Neto Graças a você A Creative Squad existe Muito obrigado E junto com o filme Esquadrão Suicida E a gente botou Creative Squad Caraca Os caras não sabem Fazer nada original E daí mano Que legal Achei irado Achei irado Você foi ver o vídeo Mais visto de todo mundo E nenhuma origem Os gringos lá embaixo What the fuck Isso já aconteceu Já aconteceu Já vieram Com o Brasil Vai ser Metambe Você roubou Metambe Uma parada assim Sim BR ou gringo Sim Mas tipo Só que isso é um negócio Que tipo Entre o novo MrBeast chorando Já tomou strike Já tomou strike Eu também já tomou strike Eu nunca tomei strike Mas eu já Tá na hora viu Já me ameaçaram No privado Ameaçaram Só que daí eu pedi Pô por favor O vídeo ficou muito bom Tipo assim Tem um minuto e meio Que eu copiei até a tua piada Mas o resto é tudo original Tá ligado Aí você vai Vai botar em xeque 17 minutos Que eu realmente criei Por causa de um minuto e meio Que eu achei incrível No teu vídeo Eu sou teu fã Ah 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 Não Vou começar a fazer música Não 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 Igualzinho Tô trocando as palavras Não pô Música é idêntica Mas eu mudei Eu botei Você falou que já rolou isso Já rolou isso com a gente O que? A gente fez uma música Soltou E aí depois o cara fez o mesmo flow E soltou a música E tipo assim Pessoa próxima Já rolou com a gente Flow Clipe Não O cara não fez o mesmo flow O cara fez uma paródia Eu acho que na música O cara faz quase paródia Até podcast Tem vários podcasts Copia aqui A gente copiou Todos eles tem cast no final agora É mano Todo mundo copia vocês Tá ligado É foda né Tá vendo Essa ideia aí nasceu Mas eu acho que na música É mais pai a copiar Porque É tenso Na música é tenso É tipo Porque nos jogos Tipo Não acho que tem que copiar infinito Arte é arte Tudo é igual O mesmo cara copiando Às vezes ele A voz é tipo Acalmada Aí fica diferente Isso mesmo Então só tem um Faz teu bagulho aí Mas nos games A gente meio que Sei lá Internalizou que dá pra se copiar Aqui pelo menos É É que tipo Não pode me copiar tanto assim Não Eu já Ó Você Transparente aqui Sumindo Em 2020 21 e 22 Talvez Eu já Tipo Copiei muito vídeo Tá ligado Só que por exemplo Eu copiava o que Eu via o tema E fazia o mesmo tema Ah Minecraft But If you break a block Fala em português Não calma É que eu copiava Minecraft But if you break a block It explodes Aí eu pegava Minecraft Mas se quebrar um bloco Ele explode A narrativa do meu vídeo Era totalmente diferente Do vídeo do gringo Entendi A thumb Geralmente eu tentava Fazer diferente Eu tipo Já copiei Mas eu nunca gostei muito De copiar a thumb Tá ligado Porque Sei lá Não curtia Mas já copiei muito Se for no meu canal Tem bastante thumb Copiado de gringo Só pra deixar bem claro Que aí É Não é que eu não gosto Mas tá lá O problema Por exemplo Tem um cara Que eu acho muito brabo Do YouTube Que viralizou muito ano passado O açúcar Uhum Eu vi isso Ele criou muito conteúdo Tipo ele era muito brabo Sei lá Ele criou Ele foi o primeiro a postar o vídeo É Criei meu próprio Minecraft É verdade Eu vi tanto vídeo desse depois dele Então cara Todo mundo Eu também Eu acho que foi aí Que começou a revolução Tipo antes a gente meio que se controlava Pra se copiar E a partir daí Acabou Então a partir do açúcar O açúcar mudou o bagulho Moleque Em questão de tipo Dois meses Se tu pesquisar agora Eu criei meu próprio Minecraft Todos os vídeos são iguais A mesma thumb Tem 50 vídeos iguais Só que ainda Tem 100 mano É Só que ainda A liberação pra fazer isso É que o vídeo Não tem como ser igual Porque cada vídeo É tipo um 50 fatos sobre mim Tá ligado É muito pessoal né Até que é safezinho Não Sou a favor Tá ligado O moleque Tipo deixou de ganhar muita view Porque realmente deixa de ganhar muita view Quando todo mundo te copia Ele podia estar com tipo 5 milhões Ao invés de 3 milhões As views dele Sim Mas é um tema que tipo Todo vídeo vai ficar diferente Só que por exemplo Ele fez outro na época Que era Espionei os mobs Caraca Realmente é esse vídeo Os caras lembraram o nome Espionei os mobs do Minecraft Quando ninguém tava olhando É uma thumbnail assim Que tem uma televisãozinha Ele olhando o mob E todo mundo fez 100 vídeos iguais Só que esse vídeo Não tem como ser diferente Esse aí não tinha como Então todo mundo Só fez a mesma coisa Over and over again Tipo Eu não fiz esse vídeo Tá ligado Porque eu pensei Pô o moleque fez o bagulho E é aquela coisa Ele tava Todo mundo copiou Entende Dá uma segurada O que eu fiz foi Pegar a ideia E eu coloquei Espionei os mobs Sacanagem Na vida real Deu caro olhando na vaca Acho que era espionei amigos E tipo Mudei a thumbnail completamente A ideia era de espionar Que você achou legal Que foi Um dos meus primeiros vídeos Era espionando os meus 10 amigos Que estourou Cara Que tem muito amigo E aí tipo Essa é a minha opinião Tá ligado E eu tô aqui pra E por exemplo Pô É tenso Copiar Bota uma ideia E aí sai Um milhão de vídeos Igual E você vê Tipo Qual o sentimentinho Que você sente Assim Vocês dois Quando você fez um vídeo O que desculpa Um sentimentinho Tipo O que que você sente Na hora que você fez um vídeo Ideia original O vídeo deu muito bom E muita gente começa a copiar E aí nos copiam É O que que você sente Na hora Tipo Você fica com raiva Você fica frustrado Você fica triste O que que você sente Eu fiquei Ficava muito frustrado Qualquer coisa que parecesse Que alguém me copiou Eu ficava muito frustrado Mas o Geleia mudou A minha cabeça Agora eu não Mudé ela novamente Eu O negócio é ficar triste Por exemplo Agora Ultimamente o Minecraft Tipo Tá bem pior Do que antigamente Tá ligado Falando em Tá na fase Ruim Ano passado Pô Tinha muita gente Que pegava A única coisa que eu vejo Dando view no Minecraft Hoje em dia É Creative Squad Dando tipo Muita view Tipo 2 milhões 3 milhões Tá ligado É que Qualquer vídeo de narrativa É que a gente faz narrativa Dentro do nosso servidor É o que vocês fazem É muito bom Tá ligado Mas se alguém fizer Tem Por exemplo Pegou O Problems Fez a turma do Problems Ele também tá com O micro universo dele Fazendo a narrativa dele Não dá tipo 3 milhões de views Tá ligado É Todo vídeo do Tony Gondais Que saco Não aguento mais Que saco mano Eu entro só pra feia Entre e fico preso O vídeo E aí beleza Não tem mais Tiramos Pra retenção Posso ter Creative Squad Não sei o que lá Aí beleza Eu vou ver um vídeo Da galera Pra me situar Aí eu vejo O vídeo O cara Dá 3 segundos Eu abro o vídeo do fixo E ele assim Não Hoje eu vou Construir um castelo inteiro Em 3 segundos Hoje eu pago Que eu vou competir Com isso A resposta para Tipo assim A minha cabeça mudou Pra é inevitável Vão me copiar Entendi Eu sou bom mesmo O açúcar nessa época Virou roteirista do YouTube Todo mundo pegava A ideia dele E fazia milhões de views É porque Hoje em dia Tem muito uma diferença Entre É porque a galera Coloca tudo Como copiar né Tipo Tudo Tudo a pessoa Ah fulano copiou Tá ligado Mas tipo assim Vamos voltar aqui um tempo Vocês que jogam e tal E precisam da máquina Pra isso Na época que os computadores Estavam sendo inventados ali Outras marcas tiveram que criar Também uma máquina Semelhante Pra poder ter essa rivalidade E o bagulho E o bagulho Evoluir Tá ligado Ao mesmo tempo que tipo Vocês fazem um vídeo maneiro E tem um monte de gente que copia Mas a cena também melhora Porque você fala assim Me copiou Vou fazer agora 10 castelos em 2 segundos Pra ver se tu copia E foi isso que aconteceu É isso aí Isso aí é uma A competição é saudável 10 sentimentos Tá ligado Só que por exemplo Agora como eu tava dizendo Minecraft tá Meio baixo Tipo O Aí eu vi um vídeo Na Um vídeo de futebol Acho O canal Beatfoot Tipo De modo dominação No futebol Aí eu disse Pô Insano moleque Gostei demais Modo dominação é o que? O cara amarrado Com aquela Não, não É um dominatriz É tipo war Ele se inspirou num gringo Chamado Dean's World E esse cara Fez no NFL Eu acho Pode crer Futebol Americano Americano E aí é um modo que tipo Você pega um mapa assim Certo Bonitinho Cada time representa Um estado Aí você sorteia uma roleta Caiu por exemplo Sei lá Flamengo E aí o Flamengo tá lá no Rio de Janeiro Você bota uma seta aleatória Que gira A seta apontou pra cima Sei lá Pro Atlético Mineiro E aí vai ser Flamengo Contra Atlético Mineiro Você deixa o jogo jogar Flamengo e Atlético Mineiro Você não joga E quem ganhar Domina o território do outro E vai indo assim O que tá na tela aparecendo Nesse tipo de vídeo É o que? É só os bichos jogando O mapa O mapa Não O mapa Aparece o mapa Enquanto você tá falando o mapa E quando o Flamengo E o Atlético Mineiro Tão jogando Aparece o Flamengo E o Atlético Mineiro Jogando O mapa é o recurso Pra acompanhar O tipo A progressão A progressão E aí beleza Ele viu lá na gringa Disse pô da hora Vou fazer no futebol Da hora Aí só que ele pegou E fez uma time totalmente diferente Da do gringo Tá ligado? E aí eu vi ele fazendo isso E disse pô da hora Vou fazer no Minecraft E eu fiz uma time totalmente diferente Da dele e da do gringo Não tinha nada Em outro jogo E em outro jogo E eu fiz com mobzinhos do Minecraft Por exemplo E quando eu postei essa ideia Eu sabia que ela ia dar muito bom E como o YouTube tava Geral tava tipo Caindo as views Inclusive eu Eu disse pô Tem muita chance do pessoal copiar Eu já fiz outro em seguida Tipo pra postar rapidão assim Antes de copiarem Pra eu ter chance de sugar Pelo menos uns dois videozinhos Entendi Se preparou né Preparei E aí Eu postei o vídeo Dito e feito Deu bom Pegou tipo Um em alta geral do YouTube Fazia meses Que eu não fazia isso E Quatro dias depois Se tu pesquisar agora Começou a chuva Se tu pesquisar agora Em 30 dias Tinha 60 Eu contei 60 vídeos com a mesma thumb Pois amanhã vai ter 61 Vai meter essa E aí tipo Enquanto meu vídeo tava pegando Sei lá 50 mil vídeos todo dia Depois que tinha 50 vídeos iguais Passou a pegar tipo 500 vídeos por dia O meu vídeo Tá ligado? Porque Só tem vídeo igual E aí Eu comecei a refletir mano Tipo Essa parada do açúcar Eu só Caiu a ficha Quando aconteceu comigo Quando na época Eu pensava Pô Eu achava que não afetava ele Porque ele já tinha Pegou as views dele Mas Enfim E progressão E a longo prazo Vocês falam com ele? Sim Porque tipo Era um bagulho que vocês deveriam Não sei se isso era no começo Mas tipo Dar o apoio pra ele Porque Imagina a cabeça do moleque Que tá começando agora Não sei quantos anos ele tem Não conheço Mas tipo Ele começou agora Muito vídeo foda E todo mundo copiando Ele vai ficar tipo Pô Vou parar Tá ligado? Que isso mano? Não Isso tem que ser combustível Mas depende da pessoa Às vezes a pessoa aceita O que é diferente Ele seguiu Não Eu vejo ele Porque tipo Depois isso virou pra mim Um termômetro De que eu tô postando Um conteúdo muito viral Tipo Se alguém copiou É porque é muito bom E quer dizer assim Como eu faço Uma coisa diferente da outra Diferente da outra E nunca Tento não repetir A mesma tag Teoricamente Por exemplo Mas eu repeti Uma tag no meu canal Que deu muito certo Que é a dos animais Eu fiz a arca O zoológico Eu amo que tudo seu Tem animal E aí sempre ele montando Os animais na jaulinha Beleza Que o zoológico tem animais Tudo os animais bonitinhos Você tem três vídeos Sobre animal Mas a sua marca Já virou tudo Pra mim É animal pra caramba Muito animal E eu vou fazer Outro vídeo de animal Vou pegar os animais Que eu botei no zoológico Vou botar eles em outro lugar Em outro zoológico Só não vou dizer onde Pra não copiar nem Mas eu sei que vai pegar Quatro, cinco, seis milhão de views Quando lançar o round six dois Você coloca os animais Dentro dos cenários Do round six Faz esse jogo aí De kill war Dentro do round six Mas Esse joguinho Que você fez o vídeo Que todo mundo copia Faz dentro do round six Dominação É que o formato Satorou Era um formato muito bom Entendi Agora tipo O terceiro que eu postei O primeiro que eu postei Pegou setenta por cento De retenção O terceiro que eu postei Pegou quarenta E o segundo Que você fez Pra postar em seguida Então deu tempo Quarenta de retenção Deu tempo Tipo assim Tinha alguns Tinha uns três copiados Entendi Eu também tenho um ponto Cara é rápido Porque tipo Você falou Porra copiar realmente É negativo É negativo Mas a gente tá pensando ali No view A longo prazo também Mas quando você faz Um tipo de conteúdo Que você É a referência de cópia De uma nação Que tá produzindo O mesmo tipo de conteúdo Você vira também Um expoente ali Tipo caramba O seu nome cresce Você tem um impacto maior Tem mano Vocês lembram do açúcar Até hoje Eu sei o que é gigante Porque a gente é amigo dele Não mano Mas tipo assim Ninguém lembra Ninguém acha Todo mundo acha que Ou eu ou o Problems Criamos a ideia Do criei meu próprio Minecraft Isso é o que você acha Mas o seu respeito Pelo açúcar Tá aqui Mas o que adianta O meu respeito Pelo açúcar Tá alto O que adianta Qualquer coisa Na vida Mas com certeza Todo mundo Respeita muito o açúcar Porque ele não lançou Cala Mas eu acho que sim Eu entendi o seu ponto Que tipo É negativo É paia fazer isso Mas tem um ponto Não eu não acho paia Tá ligado Eu não acho paia Por exemplo Eu acho o pessoal Fazer tranquilo Porque tanto é Que eu conversei Com o pessoal Que fez e beleza Não liguei Ah o pessoal Vem perguntar Se precisava mudar A time Eu disse não Não precisa mudar A time do vídeo Você já fez a merda Não Eu realmente Fiquei um pouquinho Incomodado Mas tipo assim Por mim Tá ligado Não que o pessoal Não deveria fazer Até porque Como eu já disse Eu já fiz várias vezes E provavelmente Incomodei fazendo Então Só que eu acho Injusto Por exemplo Pra mim não afeta Porque tipo Eu já tenho ali Minha comunidade e tal Mas o açúcar Era um canal pequeno Ah entendi Ele era um canal O açúcar era um canal Eu já imagino Porque ele se dorou muito Era pra estar maior Ele podia ter Se ninguém tivesse copiado ele Ele teria o reconhecimento Dessa ideia Tipo o vídeo dele Estaria muito maior Todo mundo O açúcar é o dono de Todo mundo sabe Que o Dream é o dono Do Minecraft Manhunt Tá ligado Mas Esse tema Do açúcar Todo mundo acha Que foi eu O Atos Foi o Dream que fez E as vezes Teve um O Sugar Lá Que tinha muito menos inscrito E o Dream copiou E virou o dono da ideia Você não sabe É a mesma coisa Que o pessoal te vê e fala O Jedi que criou essa ideia O Menino que criou essa ideia Não foi É Tá ligado É a mesma coisa Na vida é assim Você nunca tem a verdade na sua mão Você nunca sabe de onde veio a ideia Então a parada A conclusão que eu cheguei Foi a seguinte Tipo É um termômetro pra mim Eu gosto que copiei minha thumb Porque eu sei que eu fiz uma coisa muito boa ali Que chamou a atenção No final das contas Quando eu cheguei na BGS Muita gente veio me cumprimentar Que eu nem sabia quem era Mas elas sabiam quem eu era E admiravam o meu conteúdo O que é tipo Diferente do inscrito Que gosta do meu conteúdo Mas você tem um Um buff aí Eu tenho O meu grupo de 11 pessoas Teu vídeo é insano Não tem como copiar o teu vídeo É É verdade Nem se você tentar É incopiável Você trabalha 60 horas em um vídeo Irmão Tem essa questão de tipo assim Minha thumbnail Talvez às vezes seja copiada É Algumas vezes com certeza Eu via em algum lugar Ou eu fiz muito parecida Porque eu vi que foi uma coisa Que funcionou E thumbnail é uma coisa Muito fechada Assim É três elementos Tem que ser Cores fixas A pose tem que ser certinha também Tá ligado Existe um número limitado De imagens possíveis De possibilidades Exatamente Tanto que existe inteligência artificial Pra fazer a thumb Tá ligado Mas o que tá dentro do vídeo É infinito É Ainda mais que o meu vídeo Tem 20 minutos Então Então a pessoa pode até conseguir O clique por causa da thumb Mas será que ela vai conseguir Segurar igual o seu vídeo É Então 60 horas Da hora Inclusive Eu quero fazer uma declaração Aqui agora Declaração Vai vendo Pra Creative Squad Momento Momento declaração Galera Da Creative Squad Eu admiro muito vocês Ai que bonitinho Ai que fofinho Que bonitinho Aqui ó É aquela Galera da Creative Não é que eles tão aqui É eles tão aqui atrás Dá um Grita aí Esses meninos Mano Mano Na moral Pô Pô Eu emocionei Mas tipo assim Mano É muito doido Pensar que tipo A gente era A gente é um grupinho De galerinha ali E hoje os moleques Fazem uns vídeos insano Mano O Fioripo tá fazendo Ih não vou falar Ele tá quase Ele tá fazendo um vídeo Que ele misturou Vida real com Minecraft Que ele vai fazer uns bagulho Lá em Nova York Mano Olha o nível Esse moleque passa 60 horas Fazendo vídeo Mano O Lucas secou um tempo De coisa com obsídia Mano Jogando Minecraft Mano Eu nunca fiz um projeto Desses de maluco No Minecraft Maluco velho Eu não vou citar cada um Porque Tá caindo a ficha do gelé Agora que a gente é youtuber Caraca Os caras fazem vídeo também Eu sempre penso nisso Eu sempre penso Tipo como vocês são insanos É porque a complexidade É muito grande É todos vocês Tá ligado Enfim Parabéns Mas demora Obrigado Que bonitinho Não fofo Os moleques também Vocês dois que são Vieram por agora Os outros moleques também já vieram E dá pra perceber Que os moleques também Tem muito respeito por vocês dois De verdade mesmo Não só aqui no podcast Por isso que a gente chama de mãe e pai Falando aqui Pra todo mundo escutar Mas também por trás das câmeras também Os moleques Nossa Não é sério Todo mundo aqui é muito fofo Não teve ninguém aqui Que é otário que eu conheci mano Da Creative Squad E eu falo na sua cara Só o Craft lá Mas o vídeo já foi de bala Ah o Gabriel Craft O Gabriel Craft A gente não gosta dele não Mas o Foi de arraso Eu tenho umas perguntinhas aqui Vou lançar aqui pra vocês Tá A Bebi perguntou Qual foi o vídeo mais legal de gravar PS Sou o ADM Do CS Update Fiz aquela thread da barata Amo vocês Reconheceu Pergunta pra quem Essa aí Pra pros dois Qual foi o vídeo mais legal de gravar É Fim do Mundo em 24 horas O Fioripo sequestrou meu cachorro Do avô pra Firelands Foi aquele que você falou né Que você fez em cima do vídeo dele É E daí eu fui até a Firelands Que é 30 milhões de blocos De distância Arranjei um jeito de ir super rápido pra lá Então tem um enredo Tem uma coisa legal ali por trás A Firelands não é tipo O final do mapa É É Como que você chegou a Não não vai Assista o vídeo É É muito longe Muito longe Isso é Eu vou meter o papo aqui Ah Meu vídeo favorito de gravar foi o último Porque qual o sentido de Sacanagem Passão de moral Motivacional Então Eu vou Como eu faço vídeos de Minecraft de vida real Eu vou dar dois exemplos aqui Porque se eu falar Porque se eu falar assim Vai ser injusto né Vai ser injusto Tá ligado O meu vídeo de Minecraft favorito de gravar Ever Foi o vídeo Acho que o fim O último episódio O fechamento da Creative Squad 2 Da batalha com o Hug Que eu envolvi muita gente Que eu fiz uns negócios de viagem no tempo Que eu tipo Eu sempre achei muito irado O negócio de viagem no tempo Nas séries que eu assistia E aí eu fiz isso no Minecraft Foi muito legal E complexo também E aí com a ajuda da galera O Ligons falando Não mas o Flash E aí tipo Foi o meu vídeo favorito Eu acho De Minecraft Tá vendo Tem que gravar mais Creative Squad Não Eu amo gravar O Ligons falando O Ligons falando O Ligons falando O argumento que a gente deu pro Geleia Pra ele entrar na Na temporada 2 Depois que A 1 foi só entre a gente Aí o Geleia entrou na 2 Foi assim Geleia A gente não precisa mais gravar Nós aqui e tu ali Tu entra na série E tu já vai estar gravando com a gente Não precisa mais chamar o participante É que Participar de vídeos da Creative Squad Tem que estar muito inserido ali É Hoje em dia eu não tenho mais esse Tempo Tá ligado Porque eu tô com outros projetos Eu tô fazendo meus vídeos Vídeo na vida real Na vida real O cara ganhou dinheiro Não Ganhou dinheiro É pior que não mano É porque Se eu quiser ganhar dinheiro Se eu quiser ganhar dinheiro Aí eu posto o Creative Squad Toda semana É que é o que os caras fazem Que aí vai dar Tá ligado Mas Quanto você ganha 3 reais Aí E o meu vídeo favorito Fora de manicure Vida real Vida real Vida real Passei 4 dias embaixo Da casa do Tônico Cara eu acho que foi o último mano Que não saiu ainda O da gringa Então 50 minutos é muito insano Foi tipo um ponto muito alto Da minha Da minha Carreira No Youtube Você tá nesse vídeo né Eu tô nesse vídeo E tem uns filmes também Eu gravei um vídeo muito legal Em Nova York Que vai sair daqui uns dias Foi um dia muito legal Tipo O dia inteiro assim Vocês chegaram tem 2 dias né Tem 2 dias que a gente Tá com cheirinho ainda de Inglês E aí é um vídeo que eu Mostro Daqui uns 5, 7 dias Eu acho que sai esse vídeo Mas Eu Eu tento tipo Nova York é muito caro Pra comer E aí eu tento Comer muito barato Durante o dia inteiro Tá ligado É basicamente isso Mas agora Aproveitando que eu falei De 50 mitos Esse vídeo é o motivo De me reconhecerem na rua Porque Nos meus vídeos Não tem tanta facecam É verdade Teve alguns vídeos No canal do Geleia Há sei lá 6 meses Um ano atrás Que eu apareço com facecam De vez em quando Eu apareço com facecam Mas assim Em massa Esse vídeo tem 10 milhões de views Então Sim Pode crer Todo mundo fala Você é o Tônico Bigodinho É Do moletom Meu moletom roxo Já é Ele coloca o moletom roxo Acabou É É o personagem Completo É a skin toda Falando em Nova York Me disseram que você tinha uma história Que o Feu Feu Você pode vir aqui Contar essa história Por favor É a história do Do Geleia lá Dormindo Bem feliz com você Ah é Por favor Vem cá Vem cá Não Fica aí Geleia Fica aí Fica aí Vai no banheiro Pode ir Pode ir Vai lá Então vai Vai lá Fio Conta naquela lá Crossover 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 Os caras tem crossover Squad é uma coisa só Os bichos vai Vai vir na mesa Substituição Substituição Luiz Gamer entrou no jogo Então a gente tava em Nova York Esses dias Faz pouco tempo E aí Eu tive que dormir na mesma cama que o Geleia A gente dividiu a mesma cama Certo Pra ficar mais barato Pegamos Foi muito caro lá Muito Nosso quarto era um cubículo Inclusive E aí o Geleia dormindo Maravilhosamente Eu tenho meu problema de dormir cedo Não consigo É impossível pra mim E o Geleia Ele dormia assim Bem pertinho de mim aqui Eu tava lá Deitadinho na moral Mexendo no celular E o Geleia Ele ficava assim Empurrando Ele me empurrava Ele me abraçava Se jogava todo O cara brigando contigo Exatamente E aí teve uma noite Foi uma das primeiras Que só tinha um cobertor Aí ele Chegou Pegou o cobertor inteiro Pra ele Poucas Isso era tipo Duas da manhã E eu falei Cara agora eu vou tentar dormir Aí eu peguei É verdade Isso aconteceu comigo Em outra Em outra situação Quando a gente viajou pra Torres O Geleia roubava o cobertor pra ele Absurdo Aí eu fui Peguei o cobertor Assim Pô Geleia me dá um pouquinho De cobertor aí Aí eu puxei Nessa que eu puxei ele Morre Fiorip Virou Começou a dormir Aí eu Secão Cheio de frio Em Nova Ia Comecei a dormir assim Sem cobertor Quietinho Você não pegou o cobertor mesmo Morre Não Ele veio e falou assim Pô mano Desculpa por ontem Cobertor do Walmart Mas ele lembrava Tu lembrava disso Geleia? Deixa ele falar aí Eu quero saber se ele lembrava disso Mano muito agressivo Ele foi tipo Desarar assim O cara tava dormindo bonito E o bicho Morre filho Tu lembrava disso Tu lembrava disso? O que? De você ter dito isso? Não Eu não lembro de nada Tipo assim Várias vezes ele conta uns bagulho Tu falou agora do Do inglês? Não Mano Ele falou que tipo Eu tava dormindo Aí do nada eu meti um What have I done? Nada Será que tem Harry Potter Do nada Será que eu fiz? Em inglês Tá ligado? Deve ser perto de mim Soltar essa Eu dou um murrão na cara Na hora Que porra é essa? Quando o cara tá nos Estados Unidos Ele também sonha em inglês É o território Onde você tá no território Você sonha na língua do território O do áudio Lá do bagulho Vocês falaram O Geleia falou uma coisa Mó fofinha E aí vem também A prova de que eles também Acham essa mesma coisa de vocês Falou Amo mamãe e papai Vai caduxinho hein Eu também quero fazer uma declaração aqui Faz Faz Porque assim Discurso Vou mandar o meu discurso aqui Na verdade assim Nessa questão assim De a gente sempre gravar junto Desde o início Teve uma história antes Mas dos dois mil Até os dois milhões É 99,9% Da história é junto É com eles Certo E eu não seria o Tony Gun Sem eles Eu só faço sentido Nesse contexto Pode crer Esse não é Esse é o nosso projeto Moleque fala bem Tu fez teatro Depois pra poder A narrativa ficar boa Não Pode crer mano O meu teatro É o dia a dia Jogando Minecraft Inventando as histórias Falar que eu tô voando Falar que eu tô voando Parece fácil Mas é loucura né mano Criar uma história Que vá É muito difícil Ficar a pessoa Só que eu Eu fiz tudo isso Tudo que eu fiz Pro meu canal Com 20 A 22 anos Agora quase 23 E eles Começaram com 14, 15, 16 A gente foi Dos dois Do mil Dois mil inscritos Até um milhão Eu já tinha Eu já tinha cancelado A faculdade Eu tinha As 50 horas Disponível no meu dia Pra investir no vídeo Fazia faculdade O que mano Que papo é esse 50 horas disponível no dia Pra investir no vídeo 50 horas disponível na semana Não Eu quero esse Eu quero fazer esses vídeos O cara tem mais horas Do que o pessoal Double life Porque eles Fazendo colégio No meio do colégio Tá ligado Tipo assim Tem que resolver O biólogo dos pais Que os pais ficam malucos Que a gente fica 50 horas no computador Pra fazer um vídeo Tem que explicar Por que que é aquilo ali Tem que fazer O cash É Tem que vir o dinheiro Tem que mostrar O ADS pai Senão os pais não É Tem que mostrar resultado Sim Em tudo né Porque no final das contas A gente não vai ter um diploma Eu comecei em engenharia mecânica E eu não vou virar engenheiro mecânico E nem vai se aposentar Na vida real No Minecraft ele já é Mas você finalizou a sua Não Eu fiz 5 semestres Caraca Você fez bastante É eu fiz todas as cadeiras de matemática Que me ajudaram ali no YouTube Studio Caraca Foi igual eu mano Os números Eu vi que os engenheiros Era todo mundo mais de exatas Tipo eles passaram na faculdade Com sei lá Acertando 20 Tu devia ser esse tipo de gente O que? Esse tipo Esse tipo de pessoa A minha faculdade tinha 25 Questões por área E aí tipo Eu tirei Os meus colegas tiraram 25 em matemática 24 em física E 4 em literatura Tá ligado? Eu passei na faculdade Tirando 18 18 18 18 Em tudo Sociologia Era even Tudo que não tinha a ver Com engenharia Era a mesma nota Da matemática Entendi E aí eu passei assim Na faculdade Meus colegas não Eles focaram no que era importante Então eles iam muito melhor Que eu quando nichou né Quando fechou aquilo ali E aí que eu vi Que eu era mais Que não era pra você É na verdade o YouTube Veio Acho que isso que Eu volto lá do início Da primeira coisa que eu falei De que parece que eu tô vivendo No automático Eu fui me encaixando Em ser YouTuber E isso parece que é perfeito Não quebra a cabeça É parece que é perfeito pra mim Porque trata de matemática Mas ao mesmo tempo Também tem a humanidade A arte por trás né Tipo o vídeo é Quase um turismo A criação Também da parada A criação Tipo É porque aquilo ali É quase atuar Ser diretor Mixar né Editor Tudo Artista de imagem De texto De vídeo Roteirista Hoje em dia Hoje em dia é você também Que edita os seus vídeos Sim É o cara mano Por isso que o bicho passa Ele Você também faz Igual os moleque falaram Que você tipo Grava uma cena e bota Daí começa a editar ela Não falta Isso Daí você volta e grava de novo Isso Um minuto Ele tipo Ele grava Um minuto de Minecraft Bota o vídeo No primeiro Corta 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 Não faltou isso aqui Aí volta e grava Mano isso é muito insano Porque daí eu consigo sentir falta Ah faltou falar isso Faltou falar aquilo Eu acho que isso deixa o vídeo completo né É fica mais dinâmico também né Porque tipo Eu comecei a fazer meus vídeos de look Também assim Peguei essa ideia com uma criativa Que os moleque falaram Que tipo assim Faz E vai pra próxima Aí eu mano Eu quero uma cena de cima Enquanto eu não sair essa cena de cima Eu não vou pra outra cena Eu vou terminar essa Aí terminava e explotava Ali no airdrop Pum Essa cena que tá pronta Beleza Próxima Tá ligado Entendi Lógico que fica um pouco mais demorado Porque você também quer deixar o bagulho completo né Que vamos Mas você dá mais atenção E tem uma chance maior Do teu conteúdo viralizar E você gosta de ver E o resultado também Você fala Pô isso que eu queria Tá perfeito Daí quando tu sobe Tu fala Putz tinha um erro E mesmo que não viralize Dá a confiança de que Se alguém entrar no teu canal Tu vai ter ali o melhor vídeo Pra segurar Pra mostrar a pessoa Sim Ela vai ter a melhor impressão Que tu quer passar Pra ela É verdade Vou falar em pessoas Tem aqui uma A Solange perguntou aqui Alguém dos dois namora alguma pessoa? Não Não namora Não namora Tá namorandinho mesmo agora? Sim, sim Não, quando ele vê que ele não tava né Por isso que eu tô falando agora É, na primeira vez Pô, acho que tu já conhecia a Aline hein Sim Que ele falou Não, eu estou Tava conhecendo ela Agora já tá ficção Tá namorando Sim, sim Tônigo tá na pista Tô na pista Tônigo ele é Não, esse é mais privado Aqui o assunto aqui é Gente do que o David Filho dela Ela vai ter convencido Empurrado os vídeos É melhor você achar Isso aqui é top Isso daqui ó Esse desenho Isso é retenção Que da hora Mas em breve a gente Teve um desencontro Porque eu acho que ela viajou Pra Porto Alegre E eu viajei pra São Paulo Não foi Nossa que triste Foi cruzado Mas um dia acontecerá Perguntinha polêmica aqui Do Star 211 Lançou aqui E aí Vocês pretendem fazer a tatua Da Creative Squad também? É, pois é Eu não tenho tatuagem É, nenhum dos dois fizeram ainda Eu duvido que o Geleia faça O Geleia não faz nem mais vídeo Pra Creative Squad Caralho Se eu entro na Creative Eu sou o maior hater Se eu for fazer Maior Faz a mesma coisa Que você fazer no começo Do mesmo jeito que eu sou ausente A tatuagem é ausente de mim Por boa Você não tem nenhuma né mano Não Eu também não Nenhuma Ah é por isso Eu nunca criei coragem Eu acho que tipo assim Muitas coisas que o ser humano Já criou São idiotas Mas tatuagem é a mais O cara fechado o corpo Caralho viado É coisa de idiota Não faz isso não Tatuagem é sinistro Eu tinha a ideia de fechar Meu braço de anime aqui Comecei Fiz uma E tipo Eu falei Mano Não quero mais não E acabou o braço Fez um E acabou o espaço O braço é muito fino Falei Não mano Não quero mais fazer não Eu fui tatuar com aqueles caras Que faziam colar de arroz né Que aí ele conseguia tatuar o braço É Bem fininho Esse menino bicho Você já viu essa parada de fechar o arroz Não Nunca viu O cara ele escreve o teu nome no arroz E bota dentro de um colarzinho E aí você vai olhar o Aí tem mesmo escrito seu nome certinho Grandão O nome assim ó Windex Não Ele escreve É absurdo No grão de arroz No grão Ele escreve É muito da hora Ele escreve no grão de arroz Mas pra que que serve isso? Não É uma lembrancinha Ah é pra provar que Não escreve o seu nome Pra provar o que Provar que tem uma precisão incrível com a agulha É isso Mas depois você faz no corpo Ou é o arroz Não É o arroz Bota no colar o arrozinho Ah tá Eu achei que tipo assim Pô vou fazer um arroz pra ver como é que fica Essa daí Agora uma mini tatuagem aqui na sua unha Uma baby tatuagem Olha aí pra você ver Imagina a gente fazer Tatuar Creative Squad Aí só dá pra ver com lupa assim Aí vai na pena né Só um sinalzinho Aí parece esses arrozinhos Aí tem nome tá ligado O cara escreve E tá no arroz o nome da pessoa Aham Mano é muito pequenininho Como é que o cara Isso é um arroz É Aqui ó Geleia nunca viu um arroz cru na vida Geleia tá tão navaiorquino Que não conhece mais nem arroz É tipo um vidrinho Mostra na câmera aí Vira pra câmera Ah o arroz tá dentro do vidrinho Não, não O vidro tá dentro do arroz O arroz é de vidro Baixo de vidro Mano Pô Geleia É óbvio Já vi um arroz de vidro Mas é porque O que? O arroz falaram que sim É porque a gente não tá O arroz tá dentro É óbvio O resto é couro e vidro Daí O arroz tá dentro do vidro Não é possível Isso é o arroz É assim O arroz com colar Acordado assim Mas esse daí quebrou né O arroz É o meio Mas o todo arroz Ele tem um quebradinho mesmo Sim Ele já vem meio de um cadinho Foi? É Como é que a gente Entrou nesse papo De arroz? Então ainda não fiz E não tenho previsão Pra fazer Da hora legal Ó isso Ó um ponto aqui É que tipo A gente teve toda Uma cadeia De convidados aqui Da Creative Squad Que a gente trouxe E aí uma pergunta Foi sendo arrastada Arrastada, arrastada, arrastada Arrastada Até agora E aí chegou a hora Falaram que tem que perguntar Pra vocês dois Porque vocês dois Vão ter que responder Agora que foi Falaram que era pra vocês dois Responderem Vai ter Creative Squad 4 Ou nunca? Falaram que é Crescendo com a Bíblia Lançou Crescendo Ele falou que o carinho Que vai ter ou não É com vocês Porque vocês são o pai A mãe da Creative Squad E aí? Vai ter Creative Squad 4 Ou nunca? Vai ter Vai ter Vai ter Veloz e Furiosos 11? É sempre essa pergunta Vai Tá postulindo Ó, tá produzindo Então ele falou que sim Tá produzindo 11 agora Então tá produzindo 4 Quer ver outra coisa? Vai ter Piratas do Caribe 6? Lógico Não, o Johnny Depp Não fecha mais com eles Ele voltou a fechar sim Aí, ó Muito dinheiro então, hein Então vai ter Creative Squad 4 Então, tipo assim Não tinha sido confirmado Opa, do nada Pau, vai lançar Entendeu? Uma hora do nada Entendi Por que que fica essa pressão? A gente tá na 3 aí A gente tem Creative Squad 3 aí, galera Eu não sei, mano E na hora que começar a 4 Falar, ia a 5 É, tá ligado? Então, a verdade é que a gente tá com medo De crescer muito esse número Aí começar Creative Squad 16 17, é 44, tá ligado? É isso A Creative Squad já tem 3 anos? E aí a gente vai botar nossos filhos Nas Creative Squad lá da frente Caraca É, deixa eles levar o legado Tá ligado? Bota a hora se isso enrolar, hein? É verdade Vocês pretendem ter filho? A Creative Squad tem 2 anos e pouco? Tem 2 anos e pouco E foram 3 temporadas Em 4 anos vai ter 12 temporadas É Então vai ter a 12 Todo mundo concordou, velho O cara já falou que vai ter 12 Tá escrito Pretende ter filhos aí? Foi, entregou a... Eu entreguei a resposta Ah Sempre bom, né? Sempre bom, né? Como assim sempre bom? E aí, o que acontece? A pergunta que vem é Eu nunca tive pra saber A pergunta que vem é Com quantos anos que vocês vão dar um PC Gamer pro seu filho? Ah Seu filho nasceu Com quantos anos você vai dar o primeiro PC top? É, idade do PC Gamer 3 meses De gestação O comprando PS5, o cara acabou de nascer O presente do meu filho Ai, pede, sinceramente, eu não sei Ah, eu acho que eu vou ser tipo assim Tá ligado? Tem o filho assistindo esse corte Tem que apresentar Ô filhão, olha só Ô filhão, ô filhona Não sei É, se você gostar de PC Você vai ter que Ter que Ralar Mano, a gente é muito velho, né? Nem existe mais PC na época dela É verdade Dele, nem existe mais É outra parada Na verdade Não tem mais bagulho físico É tipo na mente Vai ser o óculos, assim O Tônico gravando vídeo assim Ah, mas também O Minecraft vai ser tipo assim Às vezes não, pô VRzão E o cara Já tem, né? Já tem o VRzão do mais Mas vai ser comum Não, mas será que é real? O cara vai pegar Craftar Com a picareta E botar 3 diamantes Você vai respawnar, tá ligado? Às vezes não Porque tipo Quando eu era criança Eu achava que os carros iam voar E até hoje Não tem carro Não, mas eles tem tecnologia Pra fazer voar Só não vale a pena Não tem porquê Ô Li, ô Li Imagina a situação 2023 Os caras inventaram Um carro que voa Aí tá lá Os caras com esse USBzinho De caneta Num carro voando Bêbado Batendo num avião Com 120 cientistas Não dá certo Não vai dar certo Matando todos A tarde voando Não dá certo Imagina os Uno de firma Indo Com uma escada em cima Os motoboys do céu Como é que o Detran Vai fazer multa E do nada Passa o Caduchin também Tá ligado? Aí o Caduchin Vai estar nadando Nessa época É, o bicho é contra a lei Pô, mas eu ganhei O meu PC gamer Com... Quer dizer, eu fui... Na verdade, assim Eu fui o segundo filho, né? Aham Então a bicicleta da minha irmã Ficou pra mim Era rosa Eu pintei de azul O mais vagabundo O que tá guache? Aí, às vezes Os casacos da minha irmã Ficavam pra mim E o PC antigo da minha irmã Ficou pra mim Aham Até que ele era inútil Mas você tinha quantos anos Nessa época? Acho que era 12 anos Eu comecei a jogar Call of Duty E aí... No PC da tua irmã? No PC da minha irmã Não, então era bom Calma aí Call of Duty Não, mas... Não rodava Eu abri o jogo Eu abri Jogar Mas agora, né? Pra rodar 60 frames Tirinho, arminha Explosão Luz Nossa Qualquer bomba de granada Não Mudou, piscou a tela Não aguentava Porque não tinha placa de vídeo Daí eu comprei um computador Meus pais compraram computador E aí eu fui fazendo upgrade Com o dinheiro que também, tipo E entra É que não era o meu dinheiro Na verdade É o dinheiro deles Mas, tipo, meus pais Eles fizeram um esquema Que eles me ensinaram O valor do dinheiro Me dando uma mesada Todo mês Então eles acabaram criando Uma conta no banco Que eu tinha dinheiro Você controlava, né? E esse dinheiro rendia dinheiro também, né? Porque o esquema dos juros Então acabou que eu tinha o meu dinheiro Vai vendo E aí eu comecei a fazer O upgrade do PC O que realmente importava Pra gastar primeiro Porque senão você ia... Qual é a melhor peça Pra começar Começou a pesquisar mais Qual a peça que eu preciso mais aqui? Eu lembro que eu tive que juntar Muita grana Pra comprar na época A placa de vídeo Que foi R$2.300 E ainda sobrou o dinheiro Foi você que emprestou a grana Pra alguém comprar o computador Foi, foi Ele é o agiota do time, mano Quem foi que você emprestou a grana? Foi pro chip Foi pro chip Ficou felizão, chip, mano Muito bonitinho Chegou e o bicho Falou, pô, mano Queria um cartão emprestado Aí tu falou Não vou emprestar cartão, não Comprou à vista Não, ele falou Quando o Pix Queria comprar o PC Mas daí vai ter que parcelar Aí tem juros Paga no Pix aí Tem 15% de desconto e tal Te empresta o dinheiro Tu me paga Aí ele... Isso tu não me pagar Eu arranco sua perna Não, mas o chip Eu nunca mais empresto dinheiro Pra ninguém Porque o chip Rapaz Mentira Ele queria emprestar Pra um investimento Muito maior E emprestar dinheiro Pra entrar Que já tá mentindo Mas sabe qual é o problema De emprestar dinheiro? O chip me pagou tudo certinho Então qual o problema? É porque nesses 4 meses Teve o... Sei lá A síndrome da fuga Assim, ele queria... Ele evitava de conversar comigo Porque... Ah, ele ficava assim ocupado A minha cara lembrava pra ele Tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar É, então... Teve um afastamento nessa época Ela tava com medo Não, mas ó... A cobrança de agiose Se ele não pagasse Não ia arrancar a perna Ele tem a introzinha lá Da Creative Squad É... Ia dar strike Em todos os vídeos do canal dele Eu ia gravar um vídeo Espionando a base do chip Descobrindo os segredos dele Eu ia inventar o segredo Eu ia botar Olha isso aqui Ia tá olhando ele Ia dar merda Ia dar merda Tem... Caralho É... Gabriel Craft mandou a pergunta Calma, o Mendraque mandou aqui uma perguntinha aqui Despedido É... Creative Squad 4 vai ter participante novo? Sou novato excluído Vai ter 4 participantes novos, né? Porque é Creative Squad 4 Boa Na outra teve 3? 4 participantes novos? A gente não responde nenhuma pergunta Na outra teve 3? Na outra teve 3? Teve 3 novos? Não Então não faz sentido Entidade 1 Hug 1 Não é assim que funciona Não é assim Ela já tá misturando É, a galera tá maluca Mano, nenhuma pergunta sobre Creative Squad A gente respondeu certo A gente vai contar essa parte Vai levar tudo como verdade Não, mas vai ter participante novo Tá confirmado Boa Então vai ter a 4 Tá confirmado Eu não falei isso Caraca, moleque Caiu no beite Caiu no beite do corte E a Team Squad 4 no meu canal Cara Podem ir lá assistir Eu vou lançar o primeiro episódio Construindo uma arca Com barco viking dentro Meu primeiro episódio vai ser Fazer o estúdio do NatoCast Do Minecraft Pra receber os novos participantes Caraca E vai acontecer um NatoCast Dentro do Minecast Minecast Começou Já tá chegando a hora Tá soninho Tá chegando Bateu, bateu, bateu Soninho E daqui a pouco é futebolzinho Tônigo O seu nome não é Tônigo Não O pessoal sabe seu nome? Nem o do Gelé É gelé, né Mas o dele é o esquema do doce Da cidade dele É, porque é Tônigo? Por que Tônigo? Tônigo De Antônio Só que curiosidade Meu apelido nunca foi Tônigo Você inventou E eu sempre odiei Tônigo Até porque ninguém nunca me chamou de Tônigo Na verdade me chamavam de Toninho Porque eu era mais Da onde que veio esse Tônigo então Se ninguém nunca te chamou de Tônigo Antônio, pô Não, mas tipo Antônio Você pensou sozinho? Não, calma Ah tá Aí, ó Calma Aí Toninho me chamava Mas eu não gostava Antoninho é muito mais longo É mais longo até do que Antônio Então não pode nem ser considerado Antônio é triste Então você me chamava de Antônio Mas daí fica uma coisa muito séria, né Parece um senhorzão Antônio Só que Tônio Depois que teve o Tony Stark Virou um apelido Ah Verdade Tony Tony é um negócio Forte, né E aí eu botei Tônigo E Gon É de Dragon Porque na época que eu criei o canal É É lá no fundo Tem o Legons Ele conta a mesma história, tá O Legons Falou que o dele também tem dragão, viu É de Dragon? É de Dragon Nem assistiu pra podcast Tá vendo teu amigo? A gente É que a gente era fã de Game of Thrones Eu, pelo menos Não, é só porque eu gosto de dragão mesmo Ele só gosta de dragão Ué, você não gosta de Flash? Por que que não é Lash? E o meu avô agora tá se revirando no caixão, né Porque ele já não gostava do Shipsteak Aí a gente botou Dragon ainda Nessas palavras em inglês É triste de falar, mano O Shipsteak foi bravo O Shipsteak, né Creeps Crack Mas pelo menos Eu mantive Eu mantive a raiz do nome Que era o quê? Não, vamos, né Internacionalizar Botar o Tony Gon E aí ficou três sílabas Mas até hoje É um nome que eu achei Que era mais simples que Shipsteak, obviamente Não, Antoninho com certeza Antoninho 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 Se eu tivesse o nome de Antônio Antôninhozinho É Se eu tivesse o nome de Antônio E a menina chegasse a mim pra falar assim Então, Antoninho, vamos conversar Eu já sabia que era merda Mas ficou bom a entonação Parece até um especial de algum herói Toninho Tá ligado? Parece um Pokémon Porque termina com Gol A minha mãe me perguntou Ontem, ontem, ontem É Mas tem alguma coisa a ver com Pokémon Isso daí? Eu não É Pongmon Toninho Eu escolho você O do Pokémon é o Porygon Mas é parecido Caraca, é verdade Ele é quadradinho Poxa, tua mãe manja de Pokémon? Não Não, não É que a minha irmã Era fã de Pokémon E daí a minha mãe pegou Mas o Porygon Não, o Ponygon O Ponygon O Pokémon é o Bonnygon Por exemplo Ah, o que que tá acontecendo? Cadê o Bonnygon? Cadê o Bonnygon? Cadê o Bonnygon? O Bonnygon é bom, mano Eu gosto do Bonnygon E daí Você gosta do Bonny? Aham Tá, só pra deixar Só crescendo O Bonnygon é massa, cara O Bonnygon é gosto pra caralho também O Bonnygon tá usando O que que aconteceu Ah, o Bonnygon O Bonnygon vai pegar comida O que que aconteceu com a Creative Squad Que de repente Tava todo mundo assim No capítulo de Náufrago Barbudo O GLA tava com barba Tu tava com barba Todo mundo com a barba fechada O moleque Chegaram aqui do nada Uns caras com 55 anos Jogando Minecraft E eu falei O que que aconteceu? Mano, o GLA é de barba Você de barba Não, o GLA tirou o óculos O GLA é principalmente de barba Sim, tirou o óculos Virou outra pessoa Eu falei, cadê o GLA? Botou o barba Eu falei, é o GLA Agora é só o GEL Fechou o canal Agora é só o GEL O que que foi que aconteceu? Você queria botar uma barbona Meteu uma harmonização facial E falou, foda-se Ah, mano Aconteceu, tá ligado? Foi crescendo Eu achei Veio o bigodinho Aquele bigodinho Mas você acha que você ficava Você olhando no banheiro assim Falando, mano Eu tô sexy com esse bicho Tô quase tônico, moleque Tô quase Mas aí tu lançou o bigode fininho Ou tu deixou Não, eu deixei tudo Boa, monstro Eu fui tentando Só que não cresce, mano Demora muito Aí depois o pessoal ficou Mas a gente falou Azio começou a cair É, a gente falou com o GLA Que ficou muito legal Ele com barba E eu, é outra história Eu, há três anos atrás Já comecei com essa ideia Ah, do bigode Porque o bigode Naquela época Eu não tinha bigode ainda E o bicho eu quero Chegou o ônico O bônico chegou Buscou a comida Obrigado, bônico Bônico é amazing Mas hoje em dia Tem quase um bigode O bagulho da barba É sempre assim Quem não tem Quer ter Quando você tem Você não quer mais É, eu odeio o barba Não sei, não tem É, nunca Mas aí o que eu passei a tirar Foi tipo, ó Sua mãe chegou A Aline chegou E falou, mano Tá feião Não, a Aline gostava Só que a minha mãe E meu Não, meu pai Ele ficava Todo dia ele me zoava Ele fazia questão de me zoar Aí eu fiquei me sentindo mal E o pai foi Feião Mas é a função É a função do pai É a função do pai, é verdade Porque só depois de um tempo Que ela vai ficar O bigas Mano, é porque você tem que pensar também Tipo, de fora Imagina Você tem um filho Aí de repente o bicho Começa a ter uma barba Aí o bicho deixa Aqueles penugem E você olha e fala Pé, pelo amor de Deus Rapaz, esse bagulho Tá louco Muito bom Os meus pais gostam Porque eu nunca tive barba Até então, né Então Com vinte e tantos anos Já é sua Identidade visual É Seu bigodinho O seu boneco tem um bigode, irmão É justamente Não tem como, tá ligado É tipo assim É o choque de realidade É tipo assim No Minecraft Um bigode desse tamanho Oito pixels A gente tem que na vida real É porque se fizesse Se fizesse O geléia foi porque ele mudou De repente Feito a cirurgia dos olhos Tirou o óculos com barba Eu falei O moleque tá na época Do Justin Bieber Bad boy Virou outra pessoa Vai começar a pichar muro O geléia tá mudando De assunto total aí O geléia tá viajando Internacional toda vez aí Quando é que você vai pular? Porque você é muito caseiro, né? Você não sai de casa e tal Ah, eu só É o convidente aqui Eu convidei Mas tu não tem as modas De viajar louco aí, né? É porque eu É o meu passaporte Venceu Mas eu já viajei Você já foi? Não, eu já viajei uma vez Pra Austrália e Nova Zelândia Eu fiz um curso de um mês De inglês Pô, que da hora Na Austrália E uma semana Tipo, passeando nos parques Da Austrália Ah, vou deixar claro Uma coisa pra evitar Que vocês sabem inglês Que eu postei um vídeo Uma vez na Gringa Invade no Google É, e no BR também E aí eu fiz esse vídeo de inglês Tava no começo do canal em inglês Me zoou Me zoou Todo mundo me zoou Porque eu falei Uma coisa muito feia Um erro de inglês Muito feio no vídeo, mano Eu não lembro Mas já lhe riu tanto de mim Eu não lembro Ah, eu lembro Quem é a banha Eu nunca lembro Todo mundo ali, ó Quem bate esquece Quem bate nunca lembra A legenda falava alguma coisa A gente falava outra Errado Nem existe aquela palavra, tá ligado? I gold, eu acho Tipo, go-ed, tá ligado? Ah, pode ser Tipo, I gold to go É, exatamente Muito feio Muito feio E eu tenho uma história nisso aí Porque eu fui pra Nova Zelândia E tipo assim Era o mesmo esquema Que eles devem ter gravado Os vídeos em português Mas estão em Nova York Então eu tava, né Aprendendo inglês em Nova Zelândia Mas o grupo era Todo mundo em português Entendi E a minha experiência De falar inglês Era pedir um McDonald's Aí eu pedia Please Mac chicken Big fries Aí o quê? A moça perguntava Ué, big fries Fries é batata Big é grande It's a big fries Big fries Large É large fries É large fries Tem que deixar a olhinha Errar essa, mano Mas é a paciência É só entender, né Que é o... Não, você Podia dar pitada Você já viram aqui, né Acho que o Koala Que fez um vídeo Tipo assim O Koala é a Mace Mano, ele é incrível Peraí Lindo Ele tá lá assim Chega no... Como é que é o nome Do bagulho que vende café? No coffee shop Não Starbuck 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 Eu posso ter um copo de café Eu posso ter um copo de café Soa meio babaca Em português, né Parece que a pessoa Não quer de serviço Tá falando Então, eu posso tomar um café Será que eu posso? Porque é uma big fries? Please Não, mas depois eu vou entender Imagina tu ser um atendente Do McDonald's E chega um cara E pede assim Ah não, eu quero uma batata grandiosa Eu quero uma batata amazing Give me uma amazing fries Quando eu e o Lixo Tiverem na gringa A mulher não entendeu Eu falo assim Minha filha Esse desenho aqui, ó Are you done, bitch? O grandão Potato 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 Big Potato Porra, foda-se Na Austrália tem uma coisa Is this batata? Is this yellow? Is this? Normal? Is? No meio da confusão Normal big fries Normal big No meio de tudo isso Dessa confusão da batata A gente foi pra Austrália Aham E na Austrália tem a opção Tá ligado que no madeiro Tem a opção de comer O bife de vaca E o de ovelha? Aham No McDonald's O nosso instrutor da viagem Falou que no McDonald's Da Austrália Tinha a opção de comer Carne de canguru E aí todo mundo ficou Não Mentira Não é meme Ah, vocês passaram vergonha É meme Aí a gente chegou No McDonald's No self-service Canguru meat Caô É verdade É sério? E a gente fez um churrasco De canguru E é bom? Na piscina É bom canguru? Tem gosto de É tipo um É tipo porco É misto de carne de vaca E carne de frango É meio termo Não, peraí É tipo porco É carne de vaca e frango Esse misto aí me pegou É tipo carne de canguru Tem que levar pra provar Não, peraí Descreve o sabor Beleza Mordeu Frango mais vaca É Porque o misto no Brasil É um pão de forma Queijo e presunto Eles conversam, tá ligado? Tem um relacionamento Não, pô Calma aí Não, misto tipo de Sabor O sabor O misto do sabor Entre os dois Tá, calma aí Você mordeu É A mistura do sabor A mistura Não existe essa mistura De frango com É canguru É É o meio termo É o meio termo Mas não é dura não A carne de canguru? Não, não, não Eles pula muito, mano O músculo fica Então, é muito músculo, né? Porque tem muito músculo Eles são Ah, nem lembro mais A gente comeu tipo duas vezes Uma no McDonald's E a outra no Nossa, mas eu gravava Porque era mentira Pô, se tu fosse Dá um vídeo Dá um hambúrguer De canguru De canguru Mas eu achava Que era meme Até eu chegar lá E eu achava Que era meme Até você falar E pedir um hambúrguer De canguru Caralho Com big fries Com big fries E two big fries Two big fries Eu tenho uma perguntinha aqui Do Fix É um cara que Não sei se vocês conhecem Ele é muito maneiro, velho Mandou 10,90 E lançou assim, ó Novo participante Começa com N Termina com T Alô? Eita Começa com N Termina com T Começa com N Termina com T É a Nath É a Nath É a Nath do Raipiranha Sabia que era a Nath do Raipiranha Que ia entrar naquela A menina do T Pô, Nath Caraca Começa com N Açúcar 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 Sugar Yeah Kangaroo Big Big fries New Zealand Big New Park Vamos deixar aí pra Oprah Todo mundo que é fã aí Procura alguém Youtuber de Minecraft Começa só tem um Vão lá na Nath do Raipiranha E comenta Só tem um Pô, então tá fácil Como é que é o nome desse um? Só pra eu saber Tiner Tiner Como é que começa com N? Como é que termina com N? Natu não termina com U Ué? Termina assim U Natu não termina com T Para o analfabeto Não, ele que falou errado Juj Tá bom Fix Juj O Fix trocou as letras Na verdade é Natu, entendeu? Ah Entendi, foi mal Como é que é Natu ao contrário? Utan É meu nome de bomba Que que? Parece uma organização Mas é Organização Organização Unidos Da Tijuca Unidos Também Amados Nunca Que isso, cara? Mó triste a ação, tá ligado? Que isso Mas Nath do Cast Nath do Raip Tá na criativa 4x4, viu? Só deixar com a resposta Bom, eu queria participar De um vídeo aí Mas eu vou Não posso ser humilhado, tá ligado? Ele vai ser humilhado Tem que humilhar ele O bagulho é ser humilhado Humilhei os Natus Tem que ser o nome do vídeo Não pode ter a ver com Minecraft, né? Acho que a gente vai ter que cantar Caraca, dentro do Minecraft Pode ser o meio termo Pode ser o meio termo Aí a gente faz uma vingança E vocês se vingam cantando Faz um antigo Pode crer Aí é o retorno, né? O retorno do ódio Tem espaço com os dois Já dá com fome Querendo comer Os moleque Muita comida ali O Bonigo trouxe muita comida O Bonigo O Bonigo Banco Agora, tá? Big Fresh Big Fresh Trouxeram as Big Fresh O que que vocês tão rindo muito aí? Eles pediram É isso, moleque Não Comida pra nós Pediram duas vezes a comida Ainda bem que nós tava aqui Nós não pagamos nada Maravilhoso E agora já gastaram Então, tipo assim É, não tem volta Não tem volta Ó, o Rickiz mandou aqui 2,20 Inclusive sua fotinha é muito bonitinha Cara, parabéns pela arte O que vocês acham do Jaquinho e do GBL? Jaquinho e GBL Jaquinho e GBL É, Jaquinho Cara, eu não tenho muito Muito conhecimento sobre o Jaquinho Nem sobre o GBL Pra falar a verdade Eu assisti o vídeo inteiro do Jaquinho Que ele recriou o trailer O trailer? Ah, o Jaquinho É esse cara Ele é o cachorro do Hora de Aventura É exatamente o nome que eu falei O cara, tipo Ah, é o Jaquinho, né? É que eu tava pensando Que era o Garfinho Que é o amigo do Jaquinho Ah, o Garfinho eu acho que eu já vi É do... É muito legal São dois youtubers de Minecraft Eu adoro a voz deles É Então eles são da hora Acho maneiro, maneiro, maneiro Vocês são da hora É, tipo assim Eu acho que Dá pra pagar o canal O GBL eu não... O GBL eu vi que ele tá Estouradaço agora Fazendo vários vídeos Ele fez uns de dominação também Aham É o G O Gerardo pode mudar de opinião Inclusive Essa água aqui Essa graça Se liga O Nestor mandou uma direta aqui pro Tônegon Ele mandou dois e vinte e falou Pergunta pro Tônegon qual o seu QI Ué Qual o seu QI, Tônegon? Meu QI? Seu QI Não sei Eu nunca fiz isso Parecia que era muito meme interno De vocês É Não, mas não é Não sei Você não sabe seu QI Então significa que a galera acha que você é inteligente Tônegon Talvez Você realmente é inteligente ou você só finge que é? E é fake? Eu tenho medo de viver a alienação de quem se acha inteligente Entendi Pode crer Então você é humilde Mas você se acha inteligente Você fala Mano, eu consigo entender coisas que as pessoas acham difíceis Vocês já foram na pediatra e me diram o QI ou fizeram algum teste com o QI? Pediatra? Pediatra Pediatra é de pé, irmão Não Não Pê de pé é de pé, pedóloga Pedóloga Pediatra Pediatra é o médico de criança É um pediatra Tirar um interbrigadinha É um jumento falando o outro, né? É o sujo falando mal lavado Não, é porque Eu fui muito porque Eu demorei muito pra crescer no pediatra Na pediatra É uma médica que acompanha o teu crescimento Ah, sim, sim Eu também era pequenininho Então eles estavam tão preocupados Que eu não crescia Que eu tinha 1,20m até 15 anos de idade Meu cérebro, foda-se É, que eu tava funcionando A cabeça tá funcionando Tá aprendendo Tá tirando nota boa Então tá bom Não, a cabeça nunca tem problema Então o pobre só tava no crescimento mesmo Qual é a média de QI? Dois Não, a média do Brasil Ah, tá Baixa É a dessa mesa aqui Não, eu não sei Eu não sei Deixa eu ver Se for levar o pé da letra Eu acho que a do Tônico é tipo 4 pontos a mais que a da média Rapidez de 4 pontos Mas qual é a régua? Como é que é a média? É, tipo Ah, não sei nem qual é a média É, tipo Ele só jogou 4 e é isso Eu acho que a inteligência do ser humano É muito mais complexa do que um número pode representar Mas pode ser O QI médio do Brasil é 83 Então o Tônico é 87 E está em 50 58 lugar? Que fala? É, que em 48º lugar 48º lugar no ranking com 106 pontos Mas com qual a idade? Porque pelo que eu A primeira vez que eu li sobre QI Eu vi que é tipo assim O coeficiente de inteligência Na verdade ele expressa O quão à frente Das outras pessoas em volta de ti tu tá Só que isso vai perdendo a importância Ao longo do tempo Por exemplo Quando eu tenho 2 anos de idade E tu tem uma consciência de uma criança Ou a inteligência de uma criança De 4 anos de idade Tu tá bem à frente Tu tem um QI muito alto Mas por exemplo Quando tu tem 20 30 30 40 Tu é mais inteligente do que a tua avó Não importa né Não importa muito Pode crer Claro que importa Fih E com a idade Qualquer um Vitória é Vitória Inteligência perde um pouco da importância E a sabedoria vem em cima né As experiências É verdade Caraca Como é que falou bonito Então tipo Mas se for levar o pé da letra Por exemplo Que eu aprendi em 2 anos A ser youtuber Todo mundo ali aprendeu Com 16 pra 17 18 anos Então eles são muito mais Então tecnicamente Eles são mais avançados que você É teoricamente Mas você tem mais sabedoria Porque você viveu mais Mas ao mesmo tempo Você conseguiu crescer Muito mais rapidamente Do que eles começaram bem antes É o tempo A cabeça A maturidade Tipo As vezes Eles não iam começar com Tipo O geleia não ia começar com 17 anos A motivação Foco mais no geleia Cresceu muito mais que eu É mais jovem que eu Sim 60 horas no vídeo Aí ele é mais inteligente que eu Por causa disso Alguém Tu é Alguém que passa 60 horas Fazendo um vídeo E tem um cérebro vivo ainda Só uma pergunta Dá uma machucadinha Dá uma bliscada No sério Quantos vídeos você tá soltando assim? Ah uns 2, 3 ou 4 por mês Entre Entre 0 e 100 mil Mas tipo assim ó 2 É Não 1 é o mínimo 2 É legal 3 É o outro Trabalhei muito E 4 É que que é isso Vamos tirar férias Calma aí Tô com medo Entendi O geleia lança um por dia Não vou nem perguntar O cara lança um vídeo À torta e à direita Não Não De assim já não já Não, menos Ah é Caiu quando você começou Outro canal né Pra aquela época Que você tava tipo Pô eu tenho que postar todo dia É mas considerando os dois canais Eu tô vendo É considerando Não mas o geleia tv é bem lento É Faz 3 meses que eu não posto lá No youtube? 2 meses No youtube? Geleia tv É No youtube já leia tv Ele tem outro canal né Geleia tv Mas é um tipo de conteúdo Que ele dá um pouquinho mais de trabalho Esse do que você viajou Vai ser Ah é É absurdo Tá ligado Vai ser lançado lá né E eu acho muito legal Eu gravei ele em português e em inglês Então ele vai sair no meu canal em inglês também Que se chama Caneca tv Caneca bonita Pode crer Esse canal em inglês Pessoal pesquisando caneca Aí qualquer pessoa que copiar Alguma ideia desse podcast aqui Não é não existe Vamos derrubar o seu canal Tem o contato do dono do youtube aqui ó Caraca aqui ó Eu vou baixar sua intro E pular E pular no meu canal Só pra poder destrair Pra soltar Quando eu criar um canal em inglês Eu solto É Tá farmando o vídeo primeiro né Fazendo gaveta É É isso Quantos vídeos necessários Pra 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 você ter uma frente interessante Pro seu canal internacional Um Eu comecei assim né Eu ia falar um Mas ele pegou Eu ia falar uma piada Foi mal Idiota Pega o texto de novo aí Pro Um Mas vocês não tem medo Desse negócio de Internação Internação Assim Tipo Outra linguagem e tal Sim Medo de que? De tipo Sei lá Por exemplo Imagina o MrBeast Ele posta o vídeo lá E aí antes dele postar o vídeo Ele tem que dublar Em 20 línguas diferentes Não Mas Ele ganha 20 dinheiros diferentes E 20 públicos diferentes E não é ele também né Então ele tem 20 satisfações diferentes Não é ele Que dúvida É Agora já é uma puta Uma equipe gigantesca Tá ligado Mas tipo Pra ele lançar um vídeo agora Eu tava pensando nisso Mas é uma burocracia gigante Porque Ele tem que gravar Mandar pro editor Depois legendar Depois tem que Mano Mas sabe qual é a real? Não O trabalho do MrBeast hoje É só falar Eu tô aqui Blá 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 É a ideia Ele tem a ideia Mas tipo assim O resto Mas será que é tão difícil assim Lógico que é difícil Mas eu tô falando tipo assim Vamos supor Eu fiz um vídeo aqui no Brasil Só fala apenas português Tá ligado Será que é tão difícil assim Encontrar uma pessoa que Fale inglês fluentemente E possa Narrar pra você Porque às vezes Não um profissional Eu acho que tipo assim A gente pensa que é muito difícil também Mas mano Tem um monte de moleque De 16 anos aí Que fala Porque o moleque de 16, 17 anos Se tu tem um canal em inglês Que tem 400 mil inscritos Tá no vídeo número 16 Aí o moleque diz assim Ah eu vou fazer faculdade E aí Muda tua voz Muda tua voz Mas esse é um risco que acontece Porque você pode pegar Qualquer série da televisão É que tipo De repente a voz muda O personagem muda Tá ligado Sim É verdade Mas o moleque Pensa comigo Eu com 17 anos Sendo fluente em inglês E querendo Fazendo Dublagem pro canal do Geleia Recebendo uma grana Maneira Uma grana que eu não tinha Porra É verdade Mas é Do caralho Mas eu vou fazer encontrar Encontrar essa pessoa mesmo né Mas aí é o problema É onde sempre entra a questão Que eu vou falar aqui mais uma vez Vocês fazem muito isso Os moleques da Criativa Squad Faz muito isso Eu acho muito legal E apoio total Irmão Você tem um Instagram Com um milhão e meio de seguidores Você precisa de um dublador E você não joga no seu history Que tá procurando um Não vai cair um do céu não irmão Mas o que eu digo É mais o seguinte ó Todo mundo chega e cobra A primeira conversa que se tem com o youtuber É Bah mas quantos vídeos tu posta por dia? Nenhum E por semana? Ué as vezes Nenhum também E por mês? Ah daí sim uns dois três Entendi Entendi Tá ligado? Mas no passado já foi vídeo todo dia Quatro vídeos por dia Ligou E muita gente posta vídeo todo dia Com uma frequência super alta Só começar a gravar E tem uma espontaneidade Tem um imediatismo naquilo Ou a notícia é do momento Tem que sair agora né Que tu dubla isso Que tu dubla isso Tem uma equipe com 100, 200, 300 pessoas Não pode participar mais disso né Um canalzinho do youtube Que era pra ser uma coisa mais pessoal Vira uma emissora de televisão Tá ligado? É uma grande rede Vira um net deal da vida Mas tipo eu te falar É um bagulho muito legal Sim Apesar do trabalho de tudo Tá ligado? Você tem que fazer Tudo você tem que fazer duas vezes Tá ligado? Aham Mas é muito legal Porque tipo assim Porque tem uma pessoa De outro lugar totalmente diferente Eu vejo Eu não conheci o MrBeast Conheci através do Jojo e tal Mas tipo assim Viado eu olho pra você Jeleia Eu olho pro Oli Eu olho pro Jojo Pros moleque tudo aí E eu falo bem assim Caralho mano Não tô falando mal do cara Tá ligado? Mas tu fala assim Caralho mano Vocês conseguem mano Fazer isso ter uma grande atenção Tá ligado? Tipo assim Internacional Fudida Tá ligado? Porque vocês são interessantes pra caralho O público brasileiro mano É um público que todos os gringos Querem Tá ligado? Porque é um público muito caloroso Tá ligado? Então tipo assim Irmão se você consegue conquistar O público do Brasil irmão Dificilmente não vai rolar Com o público da gringa E é muita gente no Brasil É Sacou? Acho que é justamente também Isso que facilita Porque é muita gente no Brasil Então você não precisa muito Procurar um público de Portugal Só um milhão de pessoas né E tal Tá ligado? Você não precisa muito Já é uma nação muito grande Você já consegue farmar Tranquilo Só que vocês ouviram falar Que Eu não sei Se tá pra lançar Se tá fazendo Mas o Google já mostrou Mostrou alguns projetos E tem planos Tipo Os vídeos Tipo Ter legenda automática Ter dublagem automática É A loud A gente fez aquele Sensacional Incrível Vai mudar até a tua boca O jeito que tu fala Tá ligado? Isso é meio bizarro Porque Sei lá Não vai mais precisar Contratar uma equipe de dublagem Porque teu vídeo Já vai ser dublado Automaticamente Pra abrir pra todo mundo E vai recomendar lá na Espanha Vai recomendar lá na Euro Tá ligado? Porém O cara lá da Europa Também pode subir teu vídeo Exato E aí Não é subir teu vídeo O problema é que o cara da Europa Que faz um vídeo Tipo Extremamente Por exemplo Pra um cara da Europa Fazer um vídeo Que custa 50 mil euros É muito mais fácil Do que um vídeo Que custa 50 mil reais Sim E ele vai ter uma vantagem Digamos assim Igual o MCB Se tem em poder comprar Claro que é absurdamente gigantesco Mas ele consegue fazer muito Mais esses vídeos exagerados Porque ele ganha em dólar Ele faz dólar E aí E o YouTube gringo Paga mais também Muito mais Muito mais Ao invés de a gente só entrar lá Na competição deles Eles vão estar aqui também Sim Por exemplo O em alta do MCB Tá sempre em primeiro agora No Brasil Eu olhei ontem Tava no Brasil Você pode olhar todos os países Todos Todos Tá em alta Até os que nem tem em alta Direitinho ainda do short Tá tudo misturado Ele tá imprimido Mas eu acho que também Já tem um lance Tipo Quando o cara é artista Que ele é independente E ele lança as músicas dele Bate milhões Aí depois ele troca uma ideia Com a gravadora E consegue tipo Billboard O MrBeast com certeza Já tem um relacionamento Com o YouTube Completamente diferente Ele é o maior canal Unidade de um pessoa só Tipo Não tá dando as views Que ele espera Já tem alguém lá reclamando O que aconteceu E tal Já vai ser resolvido Isso do MrBeast Desse fenômeno assim Internacional E as views dele Estarem aparentes ali Me fez ter a dúvida De qual Qual é o Quantos espectadores Tem assistindo Únicos Uma Globo ali Um jogo de futebol Porque isso aí A gente não vê o número De espectadores É verdade O YouTube deixa exposto Isso né Mas não é esse tanto não É o MrBeast Baixa em qualquer emissora É igual outra coisa também Que a gente não imagina Tipo vamos supor Votação de político Às vezes você pensa assim Nossa esse cara teve 70% do Brasil E as vezes foi tipo Mil votos Tá ligado Que o cara ganhou Com mil votos a mais do que outros Você pensa Caralho Nem é tanta coisa Tá ligado Muita coisa Cada A gente aumenta Acha muito Porque a gente cresceu assim Vendo na TV E falando tipo A TV é o ser famoso Então são esses caras Esse é a estrela Tá ligado Mas tipo Não é A gente tem um brother mesmo Que foi tipo Em várias emissoras agora E tipo Ele falou que tipo Não mudou tanto Para as redes sociais Falar assim Caralho Eu fui em tal emissora E meu Instagram Travou Tá ligado E tem outra Do Tanto do monetário também Se eu for ver Eu pesquisei um dia desse Quanto que Atores ganham Tipo na novela e tal E tipo mano Youtuber ganha mais Tem vários youtubers Que ganham mais Não todos Mas tem muitos youtubers Que ganham mais A questão é que A televisão É como se fosse O canal do Youtube Tipo assim A renda ali Dos seus views Talvez não pague muito Mas a publicidade Desses caras Da novela Aí é onde a grana vem Vai tá na novela No horário da É caro pra caramba Aí vai pro McDonald's Aí a publicidade Vai lá em cima E também A emissora é um canal E você Sendo um ator Você é uma parte De um quadro Dentro desse canal Então realmente A gente é o canal inteiro Com toda a cadeia De produção E a gente faz tudo A gente só não atua A gente faz tudo Você tem que fazer um monte de coisa Todos os aspectos De quando o vídeo tá lançado Você tocou Você foi o espectador Você dubou Você editou Você criou Você Caraca Você acabou a parte E pensa Ufa Acabei E depois você pensa Só legendar agora Só colorir agora Tá ligado É muita coisa Thumb Pá Legenda É verdade Lidar com o público Faz sentido É o mínimo RH 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 Então aí Isso fez pensar O quanto dá pra Quebrar bolha Sem depender Do que Exato Que a gente aprendeu Sempre que era Vamos virar ator Da malhação Mas você é um cara Que tipo Explode minha cabeça Porque você faz Tudo sozinho ainda E você pega Muita view É mas ele não Mas ele tem O que ele tem Que você e o Ali Talvez não tenham É tipo assim Irmão Esses dois moleques Irmão Eles tratam o vídeo De um minuto deles Como se fosse Uma temporada Na Netflix Irmão Você não tá entendendo Não Às vezes eu Chego no quarto Ali assim Tô olhando ele Listando o vídeo Aí ele rola o vídeo todo Eu falo O vídeo tá pronto E aí eu vejo ele Rodando o vídeo Umas cinco vezes Aí muda uma coisa Mais cinco vezes Mudam no final E eu falo Caralho Tipo assim É inacreditável É inacreditável Mas aí o Tônico É assim Mas a quantidade de vídeo Que ele solta Faz questão É muito brabo É muita view Ele prefere Demorar um pouco mais Mas quer estar embaixo E você costuma Pegando muita view Mas o que eu pensei O que eu Penso com isso É que tipo assim Eu aprendendo a fazer Próprio Claro que eu perco um tempo Né Esses dias eu calculei São 20 horas de edição Num vídeo de 50 horas Ou seja 30 gravando 25 25 São 25 horas Que eu podia estar gravando Um outro vídeo Ia dar dois vídeos E um editor editando o outro Mas é que De qualquer forma assim Sabe quando a gente Olha um filme Lá no Oscar E vê a trilha sonora Ganhando Ou a sonorização Ou o roteiro Então tipo Aquele filme é importante Por causa da sonorização dele Opa Pera Então quer dizer Então quer dizer que eu consigo Tornar uma ideia Não tão boa Melhor Só por ter feito Uma sonorização melhor Então Faz parte A edição Faz parte também Da entrega final Do vídeo Em si Então produzir o vídeo Pra mim é gravar É pensar na ideia Roteirizar Gravar Editar Postar E ficar trocando Tambinaio Até encontrando Negócio que deviu Pra mim isso É produzir um vídeo Pode crer Mano tem gente Que fala que isso é Ai esse cara aí Buga o youtube Porque Tipo xinga o pessoal Porque fica trocando Tambinaio Você que é otário Clicou em duas tantas Diferentes O mesmo título Você sabe ler não Não as vezes muda o título Também É Tipo assim Não É fácil Crescer no youtube Bugando o youtube Usando Então faz É Faz Acho muito engraçado Eu acho engraçado É porque eles sempre querem Rajear uma desculpa Pra invalidar o seu trabalho Mas eu acho que tipo assim A edição É Uma porcentagem Muito grande Do vídeo Sim Muito grande Tá ligado Muito Porque é uma piada Muito boa E você pode transformar Um vídeo que era muito bom Num vídeo muito ruim Com a edição E um vídeo muito ruim Num vídeo muito bom Com a edição Por isso que grande parte Dos vídeos que eu Pego pra fazer Megamente mesmo Tipo o Tony Eu pego pra fazer Todos os vídeos dele Eu faço Dois roteiros Tipo Meu roteiro é uma tabela Falas e acontecimentos E aqui Edição Do que o editor tem Ah sim Porque daí tem que mandar As instruções para o editor Porque tu tem que colocar ele Em sintonia com o teu pensamento Eu tentei fazer isso Só que eu nunca conseguia E tipo Revisar o vídeo Mandar de volta E ficar fazendo as alterações Ver o vídeo Anotar tudo Mandar Era uma burocracia tão grande Que era só eu ir lá E fazer Tá ligado É a mesma coisa que Tipo quando tem um erro Que eu realmente É porque eu não sou muito bom Em expressar Tava te falando Que eu já lê ontem Não sou muito bom Em expressar O que eu quero mudar Eu sinto Eu olho e eu falo Tem alguma coisa errada O que você quer que eu mude Não sei Essa parte tem alguma coisa errada Daí se eu pegar o vídeo E eu assistir Eu falo É aqui Pá 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 Sim Mas tipo eu não consigo Expressar o que é Muito difícil pra mim E outra coisa Minha edição Ela também é Ela é sutil Tipo Quer dizer Momentos e momentos Mas Um leigo Vai olhar meu vídeo E vai pensar Está mal editado Só que ele vai ficar Assistindo por 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8 E não vai entender Nossa mãe Que vídeo mal editado Mas eu tô adorando ele Só que é por um motivo As músicas estão Perfeitamente colocadas Tem sonorização Tem Às vezes tem música Que tá cortada pela metade Aqui tem Sei lá Eu remixei a música De vez em quando Tem um fade out Tem os negócios Que a gente usa Pra baixar a música Dá pra te baixar Tipo a bateria Separado do vídeo É o Elements né É o Epidemic Sound Epidemic Sound Eu sempre troco o nome Eu já tenho quatro Às vezes ele pega A bateria de uma música Com o violino de outro E faz uma música nova Ah Teve uma introdução minha O meu primeiro vídeo Desse ano Eu usei o 1, 2, 1, 2, 3, 4 E aí outra música Então tipo eu usei A contagem regressiva De uma música Pra uma outra E aí eu troquei Mais ou menos O tipo O fundo dela Assim e tal Eu faço isso também Nos meus vídeos de look Porque eu preciso Daquele efeito do Pan Pra trocar a roupa né Então tipo Às vezes tem um vídeo Que começa muito bem Nessa parte Pra poder dar o drop E aí você corta Da música Cola em outro E fica muito bom Realmente E é um bagulho novo né Seu completamente zero E outra coisa Tipo eu falando Uma coisa Com uma música De terror De fundo Eu tô dando Uma impressão Música Adiação Sei lá É outra coisa Mas a edição Que eu via No Youtube Enquanto a gente Tava crescendo Era tipo assim Pô musiquinha divertida Por que Tá jogando Minecraft É sempre Era uma música Só pá Acabou fazendo Ah é Gameplay Aí fala TNT E a mesma música Que você acabou de ver Em outro canal Aí fez piada Tela preta e branco Né E vai diminuindo É Tipo Aí depois começou Os negócios de pular na tela Piscar preto e branco Vermelho Verde E aí tipo Pra mim Se eu botar isso No meu vídeo O meu vídeo vai parecer Como o de todo mundo De todos os outros Então eu fui mais Pra um lado De tentar copiar E pra amigo Aquele vídeo é muito editado Pra aquele É pra amigo Nossa que edição legal Ele acha que isso é edição É usar mais Que você coloca A risadinha O macarinha O macaquinho Mas eu acho Mas eu acho que Que Quando A edição realmente é boa Você tá preso no vídeo A ponto de esquecer Do som É Você só entra Você assiste no Igual o Jô Já abre o vídeo do outro O Tony que não consegue sair É eu falo Eu vou ver o começo do vídeo Do Tony pra ver O que ele fez Pra segurar Eu abro e eu fico preso Pra sempre Quer ver um negócio É filme Tu fica duas horas e meia Assistindo o mesmo filme No cinema Por quê? Porque a trilha sonora Foi feita especificamente Pra aquela história Sim Né E o roteiro Conta a história Daquele personagem Que começou É Então tipo Eu tentei muito Focar mais nisso Que música Que Se o meu vídeo Fosse o filme do Homem-Aranha Então é um filme de ação De um personagem Que tá Sei lá Passando por uma superação Ali Ele começa por baixo E ele tem que derrotar O vilão Que música que eu colocaria E aí eu boto Entendi Você vai pesquisando Tá ligado E como que você Eu tenho uma pergunta Muito boa Até por dica pro pessoal Quando você vai pesquisar Você fala Pô, eu preciso de uma música Mais Mais Rising Dessa tipo Mais feliz Vai ter um momento feliz Como é que você pesquisa essa música? A Epidemic Sound Ela tem separadinha Emoções Parece publi É As emoções As emoções ali Então tem build up Tem Tem separada por O que se chama Isso é uma palavra que se Popularizou acho que no mundo da edição Mas ela nem existia antes Mood É tipo sentimentos É o sentimento Só que é o sentimento instantâneo É tipo O mood do momento Ele fica tipo É isso aqui Esse é o mood É só que Sentimento é muito mais profundo em português O mood é temperamento Temperamento É tipo a vibe Só que não se usa essa palavra em português É quem fala Qual o temperamento de hoje? É porque tem que saúde inteira Traduzida pra português Tá escrito mood Com aspas ainda Ah, entendi Mas ali tem Então é assim que eu procuro Entendi Você faz com a mesma coisa, né? Você não faz, você anedita mais O gelado anedita faz uns 6 anos Não, mas é que tipo Quando é esses vídeos que eu pego Eu mando música pro editor A gente troca música também Entendi A nossa A gente nem contou direito na verdade A base da nossa amizade Tá no background de tudo isso Do meu canal e do canal dele Dele produzindo conteúdo dele E eu produzindo o meu E vocês mandam tipo O vídeo pra outros Assiste aí mano Vê o que você acha Não só o nosso vídeo Como o vídeo das outras pessoas Dos outros youtubers Eu faço isso também E tipo Olha o que que tá dando bom mano Que doideiro O que que a gente pode copiar Olha esse cara Olha o vídeo desse cara E aí isso foi em ciclo Durante os últimos 2 anos Você é da hora pra caramba Que nos trouxe aqui Tá vendo? Né? Que merda esse local que você chega É Olha o gelé É eu nem perdi pra pensar nisso Mas é Não o gelé descobriu Que os amigos dele faz YouTube agora No meio do podcast Caraca Meu amigo faz vídeo Caralho mano Que é que tá acontecendo? Que que eu tô fazendo? Mano o gelé tem essa mania De falar sacanagem mano De falar sacanagem né Sabe aquela coisa que a gente pegou De falar tipo Brincadeira 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 pra esse hack É o gelé Com sacanagem Toda vez que eu chego perto dele Ele fala Sacanagem Sacanagem E eu não paro Agora eu tô falando de novo mano Que merda mano Você só pega Cala a boca sacanagem Você só pega as piores coisas As piores manias mano Tá vendo aí? Que droga Mania estranha que você tem em Tônigo Falar bar Não Brincadeira Normal lá Vocês não pegaram meu bar né Você é do sul mesmo? Eu não peguei bar na minha vida Você é do sul mesmo? Do sul sim De Porto Alegre Também sul Pode crer Guri de apartamento De Porto Alegre Pode crer Sempre moro em apartamento Sempre Sempre Mas Mas guri do Grêmio Tu tá louco Mania estranha Eu não sei Mania estranha É Não funciona nada Eu tenho certeza que os meus amigos Vão inventar 300 manias estranhas Que eu tenho Mas é mentira deles Joga aí Alguém sabe alguma mania estranha Do Tônigo rapaziada Alguma mania estranha Do Tônigo Gostar um vídeo e se aposentar Sacanagem Sacanagem Tá vendo Sacanagem Tá vendo Provei Ele quer calcular tudo É verdade Calcular tudo Calcular como assim? O cara fez a engenharia mecânica E falou Pô sou foda Vamos ver A quantidade de água Que cabe aqui Não Acho que é tipo assim Vai ter oito pessoas nessa casa Então a gente precisa comprar sete comida E daí a gente dobra o pedido E pede sem querer Não Tá ligado Tipo assim Por exemplo Que você calcula o círculo com pi raio ao quadrado Quadrado é uma função que faz assim Sim Então cada vez Quanto maior Muito maior fica o volume Então aumentou o círculo um pouquinho Aumentou muito mais do que cabe Então tipo Eu fico pensando nessas coisas Ah então você realmente Se eu vou servir água Realmente é uma maneira estranha Eu sei que a Tipo quando chegar aqui ó Tá ligado Quando vai encher a garrafa Ela vai demorar um pouquinho mais E ela vai enchendo Vai enchendo Aqui ela vai Uou Muito rápido É por causa disso Porque diminuiu o raio Sim Ô Tônico Tônico Conta aquele negócio lá do quadrado Tinha dois cubos lá em casa E aí você ficou Uns vinte minutos Falando de dois cubos Porque ele tinha uma quantidade certa de números E agora fala o porquê Tá 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 ligado aquele calendário Que é todo Sei lá É Não sei É um calendarinho que tem Pequenininho né Dois quadradinhos Dois cubos com os números E aí você vai Tá mas tu já pensou que De um a nove Mais o zero Dá dez números E aí tu tem que ter Os dez números Nos dois cubos Sendo que um cubo tem seis lados Então como que é possível Um calendário Entendeu o que eu quis dizer Aí ó Pensa assim ó Um a dez tá Tem o dia um Dois Três Quatro Cinco Seis sete oito nove Daí tem que ter o zero Aqui desse lado Onze doze E é só São dois cubos Que tu consegue É escrever Todos os dias Do mês Com esses dois cubos Sendo que são só doze lados Juntando os dois cubos Seis de cada Então como é que tu vai botar As duas Tem que botar todos os números Em cada cubo Porque vai precisar dos dois É Mas não é bem assim Na verdade tu tem que ter Dois zeros Dois uns Dois dois E aí começa os únicos Que é um três Um quatro Porque só vai até o doze É então fica É E aí fica Ah cada lado do cubo É um número Cada lado do cubo É Caraca O gel é lento Se a gente tivesse aqui Todo mundo ia reconhecer Na verdade isso é muito mais simples A parte de baixo São os meses E aí são quatro coisinhas Que dá doze meses Né E são quatro retângulos De quatro lados Caralho Big Ben Doze meses Agora do cubo Pra mim não fazia sentido Né Só que todo mundo falou Assim tipo Nossa é óbvio isso Todo mundo achou Nossa mas que dúvida Nossa que cura Eu fiquei meio Meio Ana Só que daí Quando a gente descobriu Que tinha dois zeros Dois uns Dois dois Aham Nos cubos Tinha um aqui Um aqui Um aqui Um aqui Ninguém imaginava isso Todo mundo Ninguém nunca reparou Eu tenho certeza Nem o cara que fez Fez assim que ele falou Olha só Tá certo Todo mundo olha aquilo ali E pensa Beleza Alguém teve que pensar pra caramba O gel é rachando Ó o que e do Tony Agora pro pessoal Como é que doze lado Representa vinte números Liga Por que que você fez isso? Eu posso ver Você que é o Que é o cara louco dos números Quantos degrais tem aqui Pra subir aqui no Não contei É degrais ou é degraus? É degramas É degrais né não? Não acho que é degraus Degraus Tem um degrau com x Que não é pra pisar É degraus? Degraus É degrau com x Fala rápido Degraus Degraus Saiu degraus Ou sai o degraus? É degraus Eu falei Eu acho que Pra mim quando eu falo É degraus Escada mano Quanto escadinha Quanto degrau Quanto de unidade de degrau Qual a quantidade de unidade de unidade de unidade de um pensar que você pensa e o seu corpo faz, mano, tipo assim, caminha, já, 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 tá vendo? Eu tava indo, eu tava indo da cozinha, eu tava indo da cozinha até meu quarto, e eu tava andando, e eu olhei pra baixo, isso é loucura, mano. E eu vi minhas pernas andando, tá ligado? E eu me vi andando, mano, é uma coisa muito normal, né? Mas não é. Vou andar. Mas esse ponto é quando a gente repensa, porque eu lembro muito bem quando eu tinha seis anos de idade, que eu caí na ficha, que eu tava sobre o controle do meu próprio corpo. Aí tu começou a tremer a mão pra ver se tu tinha telecinese. Não, e tipo, você sai do modo automático da vida, eu tô falando da vida, porque a sua mãe fala, vai tomar banho, aí você vai, faz o que ela mandou e volta. Aí depois você fala, mano, eu consigo fazer coisas além do que me mandam fazer, ou seja, você caiu na real do seu domínio da vida. E isso é tão louco, porque tipo, às vezes você acorda e você tá tipo, ah, tá meio bad, não quer fazer nada, tá ligado? Mas tipo assim, você não consegue mandar o seu corpo agir. Tipo assim, irmão, levanta daqui. O seu corpo não obedece, porque não é um mandado legítimo, tá ligado? Como que o seu corpo, aí ó, mexe os braços, como que? Do nada. Louco, Geleia. O que você acha disso tudo, Geleia? Você acha que você comanda o seu próprio corpo ou não? E o Tônico vai falar de coisas conspirativas depois. O cérebro é o único órgão que deu o próprio nome. Hã? É. Ele deu o próprio nome pra ele mesmo. Não? Não. Foi tua mãe que te deu o teu nome. Meu nome é cérebro. Quê? Tô falando do cérebro. O cérebro, alguém pensou que o nome do cérebro tem que ser cérebro. Ah! É isso, pô. Ah, foi uma... Ah, tá. Ele deu o próprio nome dele de cérebro. Não, beleza, beleza. Mas... Ele se nomeou. O bagulho que... Ué, procurou a cor do cabelo só. Caraca, com a minha mão em comiseta. O Jorge tá diferente. O Jorge mudou. Ô, Jorge, o cabelo não era segredo? Não, não é mais. Tô me revelando agora. Ô, tu lançou aquele teu vídeo lá que tu falou que ia lançar. Então, eu tô revelando ele nesse exato momento. Nesse exato momento. O da plaquinha, procure sua plaquinha. Ô, Jorge, inclusive, eu vi aquele seu short que você postou no canal. Eu vi muito brabo, mano. Você viu? Gostou da... Da... Qual o nome? Pronúncia. Pronúncia? Aham. Gostou? Foi certinho, mano. I gold to Google... Pode crer. Jorge, eu tava até pensando aqui, mano, porque eu não queria cobrar ao vivo, não. Mas você podia me pagar aqueles 10 mil reais que você tá me devendo agora? É. Pega o seu celular aí e você já pode fazer o pixel. Pô, vocês vão gravar aquele... Tipo, que deve 10 mil reais pra ele, que deve 10 mil reais pra ele, que deve 10 mil reais pra ele. Fala assim, dobre e passa a dívida pra próxima pessoa. Dobre e passa a dívida pra próxima pessoa. Muito fácil. Meus, mano, deixa eu falar uma coisa com vocês dois. Tem algum plano futuro de vocês que vocês não revelaram? Pode ver de novo. Alguma coisa completamente diferente do que vocês já fazem? Tipo assim, não sei. Uma parada à vontade. Eu abri uma empresa de açaí. Foda. Eu acho foda. De açaí? Da hora. Como é que vai ser o nome do açaí? Geleia aí. Açaí que eu como. Açaí que eu como. Não, mentira. Açaí que eu como é bom. Eu já tive essa vontade. Mas é um plano pequeno. Mas eu acho muito legal. Pode crer. Então, de comércios na vida real, seria um açaí. Um açaí ou uma coisa assim. Quem teria um açaí? O Geleia? O Geleia. Ia ser o... O Geleia é muito gigante, assim. O açaí do Geleia. Já falei que existe o Geleia Burger, mano. E não é do Geleia. Mas se tu fizer um açaí de Geleia, tipo assim... Ao invés de ser roxo. Mesmo gosto, só que de cor. Mas como é que você tinge açaí? Tinge lá na minha cidade. Aí é que tá o segredo. Conhece o... Já ouviram? Não, não vou dar problema. Não, existe o açaí branco, né? Aí você pode pintar de qualquer outra cor. Ah, é pigmento ser roxo daquele jeito? Não, não é. Não, existe o açaí branco e existe o açaí roxo. Ah, tá. Tipo banana, tá ligado? Eu tô falando sério, mano. Eu não consegui acreditar nele, eu tenho que pesquisar. Lá na minha cidade tem um lugar que tem... Cara de canguru aí, ó. É. Lá na minha cidade tem um lugar que vende açaí. Aí tem o açaí normal, o açaí fitness. E tem tipo o açaí do Hexa, que é um açaí vermelho, amarelo... Não. Verde, amarelo e azul, tá ligado? Ele não é branco, ele é tipo verdinho. É. Mas ele, ó... Açaí é uma palmeira muito comum na região da Amazônia. Tá aqui, ó. E é chamado de açaí branco, não é? Não sei, mas ele... É açaí branco que é chamado. Ixi, cara, e que isso? Loguei na minha conta do YouTube. Isso aqui, ó. Né? É. Aí, ó. Aham. Eu nunca tinha visto isso aqui, mano. Aí dá pra pigmentar. Dá pra ver, Girão? Deixa eu ver. Parece um açaí. Ah, eu vou lançar um açaí já verde. Açaí. Não preciso nem tingir. O meu sonho, eventualmente, é ir pra parte do cinema. Pô, maneiro, mano. Pode crer. Talvez, assim, eu não me imagino como um ator de filme, mas eu me imagino por trás, ali, como ou o roteirista, ou o diretor. Por trás do ator. Ou começar com, fazendo sinalização de algum filme. Pô, que maneiro, mano. Que legal. Porque, mas assim, por um outro lado, tipo, eu vou entrar num mar onde lá eu vou ser só mais um peixe, né? Hoje em dia, eu tenho, eu agrego tudo isso pra fazer uma coisa que é minha única. É, que encaixa muito mais com isso. Às vezes você pode fazer filme no seu canal, irmão. Mas talvez seja um sonho que eu vou chegar lá e vou me decepcionar, vou querer voltar, tá ligado? Mano, lembre-se que o Nemo é um peixe palhaço igual todos os outros. E mesmo assim, ele se destacou. Por quê? Porque ele era perdido igual você. Não, e o Nemo nem aparece direito no filme dele, né? E ele é o princípio, o nome do filme é ele. E ele só aparece de vez em quando. É, maravilhoso. Caraca. Meteu S. Meteu S e ele nem mandou, sacanagem, no final. Sacanagem. Nem mandou, ele falou real. Falou a real e saiu apenas. Pô, da hora, mano. Dá pra ver que a sua dedicação nos seus vídeos é porque você gosta de fazer, então é uma vontade genuína de querer organizar e produzir um filme que você... Foi do meu hobby, né? Eu gosto de assistir filme, eu gosto de observar esses detalhes no filme. Isso é uma coisa que o pessoal fala muito de você, que você gosta até demais desse filme série. Tipo, porque... Eu também gosto, viu, viado. Tá ligado quando tu assiste um filme e aí, tipo, tu presta atenção nos detalhes? Aham. Isso que eu fiz na vida real de olhar um cubo no canto da sala e ver que essas oito pessoas, elas não sabem como funciona esse cubo. E eles não se indagaram sobre isso. E eles não se importam com isso. Então, tipo, isso aqui é um easter egg da cena que a gente tá vivendo nesse exato momento, tá ligado? E aí, eu faço isso também muito com o filme. Gosto de assistir e entender o porquê daquela cena e tal e de reproduzir isso no Minecraft depois. Pode crer. Eu fiz uma... Eu vi um filme muito cult, nada a ver com Minecraft, mas ele tinha uma cena, assim, de cima que ia descendo, como se fosse um replay mod da vida real. Aham. Tava sendo gravado com um drone e era bem lerdo, assim, só que esse drone de gravação do filme, depois virava a câmera do drone do personagem. Então, ele começava a ficar todo torto, torto até cair na floresta. Ele ia lá e pegava o drone. Caraca. E aí, eu fiz isso no Minecraft também, porque eu gostei tanto. A inserção foi muito louca. Irado. A trilha sonária é parecida também, que, tipo, existe uma quebra na música e tal. Então, tipo assim, teoricamente, eu copiei. Uma inspiração, né, cinematográfica que você teve. Eu copiei o filme lá de... Copiei mesmo. Então, o segredo do Tônico é assistir muito o filme. E o diretor do filme não veio chorar no meu Twitter. Ainda. Ainda. Chegou o strike de um filme de 1905, tá ligado? O cara, toma. Netflix processa Tônico por cópias de vídeos. Os caras cheguem. Prime vídeo atrás, mano. Daqui a pouco o Tônico tá lançando vídeo na Netflix, né? Tá aí, primeira temporada. Você viu o filme da do Michael Jordan? Céu, agora o R? Não, não. Muito bom na Prime. É? Muito bom. Depois você vai gostar pra caralho. Eu vou ver também. Filme preferido, Jeléia? Ai, que pergunta difícil, mano. Mentiu. Tônico, filme preferido. Interstellar. Caraca, mentiu. Viu? É assim que se responde, ó. Interstellar? Interstellar. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Cara, muito foda. Lindo, maravilhoso, roteiro. É incrível. Vocês são todos haters. Vocês não são meus fãs reais, bro. Eu nunca vi o filme que todo mundo viu, velho. Eu sou, tipo, muito triste. Qual filme você viu? Agora, o pior filme. Shrek? Não. O que é Shrek? Shrek é um dos melhores. Pô, um dos meus favoritos é o Joker 2019. Piores? Eu não sei qual que é o. Melhores, mas o meu favorito é. Ah, sim, sim, sim. E o pior, tem algum que você não gosta? É um filme que, tipo, eu nunca me sinto bem assistindo, mas... É um filme que eu acho incrível, tá ligado? Qual, qual? Esse desconforto é uma coisa da hora, né? Ah, sim, Coringa. É porque ele... Não é feito pra... É muito parecido com a nossa vida de internet. Porque é você querendo entreter os outros. E, né, e você sempre, tipo assim... Você se sente, tipo, só enquanto você tem a multidão, né? O cara tá lá fazendo... Não tô gostando. Só que no final, gente, a gente começa a Coringa. A partida é a parte final de Coringa. A gente só não chegou lá ainda. Assim, que é o que todo mundo pode chegar facilmente. Murray? Facilmente. You're awful, Murray. Essa fala do David fez eu pensar sobre isso, concordar e ter medo de todos vocês que estão nessa sala. Tem 30 Coringa aqui dentro, tá ligando? Não, mas... Tipo assim, você entrou na internet com quantos anos? Hã? Você entrou na internet com quantos anos? Oito. Desde os oito anos que tem alguém que você não conhece te julgando, te cobrando, falando que você copiou alguém, que você não é... Você não é engraçado. Mano, isso é loucura, viado. Isso é loucura. Uma hora você vai estar lá, ó. Que isso, mano? Você é um malucão. Tem bijou de Coringa quando eu tô gravando. Eu tô gravando com... Ah, meu Deus! Do nada, do nada. Coringa mesmo. Eu vou começar a passar no Easter esses Coringada que eu tô no meio. Eu erra a fala e falo... Eu fico maluco, mano. É engraçado. Mano, joguem as redes sociais de vocês aí pra quem não tem internet. É, quem não conhece. Porque quem tem internet não conhece. Mas antes disso, tem alguma coisa que vocês queriam falar aí? Algum recado, algum projeto? Algum recado. Eu quero fazer uma declaração. Boa, manda a fala. Imposto de renda? Não, agora uma declaração pros apresentadores desse podcast. Muito obrigado por serem essas pessoas incríveis. Eu adoro cada um de vocês. Nem precisa falar, né? Hã? Não, precisa. Precisa, precisa. Porque eles não sabem como é que eles são fora das câmeras, tá ligado? Exatamente. O otário, sacanagem. Tipo assim, a gente já se viu muitas e muitas e muitas vezes. Mas pra internet é a primeira vez. É, que a gente aparece junto. É broda, né? Por que que o Tony não tem uma foto com os natos no Instagram? É como, tá ligado? O cara mora aqui em casa, tá ligado? E o que conta pra eles é esse aqui. Eles foram lá. Foi por isso que eles tiraram essa foto e tal, então... Gente, a gente se ama há muito tempo. A gente da Creative Squad, que a gente também já é. E os natos. E os natos. Muito tempo já. E é uma troca muito legal porque, tipo, a gente fazia Minecraft. O Geleia agora tá indo mais pro vlog. Mas vocês nunca tocaram no Minecraft. E mesmo assim, a gente consegue trocar uma ideia, tá ligado? Isso é muito legal. E a gente também é muito fã de vocês. E eu assisto os vídeos, mano. Eu odeio todos vocês porque vocês me fazem perder muito tempo. De verdade. Eu tenho que fazer minhas coisas e eu falo... Caralho, lançou um vídeo novo. O dia desse eu tava vendo o vídeo do Feuripe. Desculpa pra ele não postar mais vídeo aí agora. O dia desse eu tava vendo o vídeo do Feuripe. Só o bicho mostrando uma luz que ele colocou lá atrás. Eu fiquei pensando assim... Eita, minha vida chegou, mano. E eu tô gostando, cara. Olha essa luz que eu comprei. E eu... Olha a luz que ele comprou, mano. Cara, e aí, tipo, o problema é esse. Que aí, do nada, agregou uns 15 amigos. Agora a gente tem, tipo, 10 a 1.000. Daí, 15. Do nada. Agora a gente vai jogar futebol. Exatamente. Agora a gente não vai viver. E aí, tipo, quando você entra no history desse brother, você vai ficar assistindo. Porque você já gosta dele. E aí, é seu brother. E aí, você vai ficar... Caraca, mano. Não, eu senti nos Estados Unidos com o Feu e com o Gelé assistindo esse story. Você é consumido de todo mundo. Você consome automático. Muito bom, mano. Os conteúdos apareceu. É consumido. Infelizmente, não vai ter. O chip, quando ele posta um history de 5, 5 anos, aparece pra mim, né? Uma pergunta, uma caixa de perguntas. Aí fala, beleza. Ele não vai responder nada e vai embora. A pessoa que só posta stories é... Desculpa o sumiço, pessoal. Duas semanas depois. Eu sei que eu tô sumido. Mano, eu... Cadu, você posta 15 e depois para. Todo dia o Cadu posta, desculpa o sumiço. O conteúdo dele é postar o sumiço. O conteúdo dele é sumi. Cara, o Cadu é o Rudeine. Cadu é muito eu, mano, de outra realidade. Tipo assim, o Oli uma vez falou bem assim pra mim. Mano, você tem que parar de postar esse bagulho, tipo, voltei. Porque, tipo, amanhã você... Caralho, teve uma época da vida, mano, que, tipo, o Dave ficou muito com isso, mano. Negócio, voltei. E até nas músicas, o bicho não sei o que lá. Aí colocava... Toda a música que ele voltava. Olha quem voltou. Não sei o que. Aí eu falava, mano... Aí eu falava, mano... Tá bom de voltar, mano. Todo mundo já entendeu. Não volta mais. E aí as pessoas vão escutar a música no outro ano, né? Então ele já vai ter voltado. É, porque todo mundo, tá ligado? Às vezes a pessoa nem sabe que tu tá voltando e tu tá avisando, tá ligado? Já voltou. Mas da curiosidade, mas sumiu antes? Exatamente. Ou então... Tava sumido? Cadê o Dave? Ou então o cara vai falar, nem senti falta. Então é melhor você fingir que não voltou. Só posso, como já não aconteceu. Igual antes. Cinco dias sem postar nada, eu boto comida. A galera, eu nem vou falar, oi, galera. Eu só boto, tipo assim, copo, garrafa. É. Compra. O Jão só faz merch. Minha blusa tá aí, a caneca. Caderno do geléia. Compre aqui o caderno do geléia também. Inclusive é muito bom ter uma caneca do geléia. Eu amei. Eu tenho a caneca do geléia. Eu ganhei a caneca do geléia. Só o Dave, que é falso, que não foi pro Rio de Janeiro. É verdade. É porque, gente, eu como meu amigo caduchinho, eu quero dormir, irmão. Boa, realmente. Eu não quero ficar viajando. Ô, eu tenho um easter egg no meu Instagram. Eu viajei pra casa do geléia, no aniversário dele. Fui visitar ele. Eu não fui convidado pra esse aniversário. Também nunca fui. Não, ninguém. Ele me convidou meia-noite do dia anterior e eu falei, tô indo amanhã. Ah, sim. Peguei o carro e... Entendi. Surgiu uma vaga, né? Surgiu uma vaga e ele falou assim... Eu me inseri no aniversário do meu amigo. E ele adorou a minha presença e eu também adorei as coisas que a gente fez. A comida. E aí eu tirei uma foto e na foto eu tô segurando uma caneca que, tipo assim, uma pessoa comentou. É... Que viu que era a caneca do geléia. Mas eu estou segurando a caneca do geléia. Foi o melhor presente de aniversário que eu dei pra ele. Eu dei uma... Um post no feed... Uma pub. Uma pub. Uma pub. Do meu Instagram. É muito caro, tá? É caro, tá, moleque? É a caneca. O produto do meu amigo na minha mão. E eu tô tomando. Uma cafeta, não? Não, alguém perguntou assim... Tá gostoso. Alguém perguntou, será que tem café mesmo dentro dessa caneca aí? Tipo, mó... Não respondeu? Achando que era só pub. Tinha, eu tava tomando. Olha a fumacinha ali, ó. Tinha também, não? Quê? Não tava com a camiseta? Não, não, talvez não. Caralho, o cara tava com a esquiva. Botou o móvel do geléia já no fundo dele. Green screen aberto sempre. A capinha do geléia tava no meu telefone aqui. Da hora. Vocês vão ter alguma... Algum projeto. Tipo, vai lançar um projeto novo. O geléia tem vídeo novo pra mim. Sacanagem. Clipe vai sair amanhã. Não, não. Ah, dia 4, dia 7, dia 6 de junho vai sair o meu vídeo que eu gravei em Nova York. Da hora. Faz seu merch aí das suas coisas. As coisas, sério? Pode fazer, cara. Venda, venda seu... Venda seu... Ó, galera. Capinha do geléia. Boa. Caneca do geléia. Não é branca igual a essa. Não, peraí que eu vou pegar a caneta. Ah, tem aqui. Tem um dos exemplos. O outro tá na minha casa. Vai ter um dos exemplos. É loja do geléia.com. Muito bonitinha a loja, inclusive, mano. Eu sempre clico quando você bota o link pra poder ajudar. Eu abro e aí eu vejo, tipo, os produtos mó coloridinhos, mó bonitinhos, negocinho aí. Tem outra novidade, geléia. Em breve vai lançar um canal. Ele já existe e já tem 30 mil inscritos sem postar vídeo. Foda. E a gente quer... Vai começar a postar vídeo quando tiver 100 mil inscritos. Pô, que maneiro. Não, sacanagem, sacanagem. Hã? Já tem 30 mil inscritos. Tem 30 mil inscritos. Não, para. É o canal Creative Squad. Não tem 30 mil inscritos. Tem 30 mil inscritos já. Vocês criaram ontem, mano. Que a gente pretende... Assim, na verdade, como a gente sempre só posta vídeos na série da Creative Squad focada no nosso canal e hoje em dia é, tipo, né, é sempre uma ideia grandiosa e grande, grande, grande. Falta, às vezes, gameplay. Aham, entendi. Então, tipo, a gente quer fazer um canal de gameplay jogando todos nós e jogos até diferentes. Só jogando, jogando, tipo, na moral. Agora você me chama pro CS, que eu vou ser feliz, pô. CSzinho. Se não tiver PUBG. Me chamar pro Valzinho também, Val, Val, eu gosto, tá? E esse aí vai ser na vida real? Também. Às vezes, talvez, né, na vida real do jogo. Vai ter o Real Life. Pode ser, pode ser. Mas vai ser um canal misto, então, de game em geral. É, porque até hoje, os blogs na vida real, falando na vida real... Na vida real. Mas os blogs saíram no canal do Geleia, no canal do Feuripe, no canal do Cadu. Eu já vi o do Feu também. É... O Mendraque já postou um vlog, um vídeo meio vlog, meio Minecraft. E, tipo, isso são tudo vídeos que, às vezes, são legais de a gente postar no nosso canal principal, porque dá uma diferenciada, mas, ao mesmo tempo, não encaixa tão bem. É legal ter um local só pra eles, né? E, talvez, tendo um canal que é, tipo, pó de tudo, tá ligado? Aí, a gente toma até mais coragem pra fazer coisas diferentes. Mas eu tenho uma pergunta polêmica aqui. Como é que vai dividir isso? Ah, não sei. Dividir o quê? Vai ser... Tudo. O dinheiro. Vai ser revestido. O... Os posts, por exemplo. Você gravou um vídeo. Por amor. Você gravou um vídeo com metade da Creative Squad, a outra metade não gravou. Igual, se eu gravar um vídeo, vai dividir pra 11. Beleza, mas... Quem vai fazer essa possibilidade? E começa a hora que só você começar a postar vídeo. Então, é que, tipo, assim... Aí, eu paro. A gente... A gente tá... A gente tá criando uma gaveta de vídeos. Entendi. E a gente meio que... A gente já tem, tipo, assim... Dois. Cara, é gavetão, né? Eu acho que é dois ou três vídeos. É, no máximo. É, mas por aí, mano. E, tipo, só que a gente gravou vídeos que dá pra 10 pessoas participarem, 11... Eu acho que o Geleto não participou desse. Talvez. Um dos vídeos, o Geleto talvez não tenha participado. Já não vai ganhar parte nesse vídeo. Teve outro vídeo que eu perdi a hora da gravação. Eu deixei na mão os moleque. Então, tem um vídeo da Creative Squad sem o Tônico. Ó! Mas a gente pegou uns jogos que dá pra jogar todo mundo. Ah, da hora. Ao mesmo tempo que postam os vídeos de duplo em duplo. Entendi. Teoricamente, a gente... Acabou. A gente se dividiria e gravaria agora. Essa semana tem que gravar um vídeo de Creative Squad. Vai, galera. Se divide aí. Entendi. Qual é o nome do canal? É Creative Squad. Creative Squad. Tem uns 30 mil inscritos. Legal. Sejam aí, família. A gente fez essa pergunta pros outros participantes aqui, quando vieram, sobre esse canal. E é da hora demais ver que agora existe um canal do Creative Squad. Tá funcionando, né? Sim. Vai sair vídeos. E vai começar a sair vídeos. Irado, moleque. Muito bom. Do jeito que ele se inspirou na Creative Squad pra fazer... O que que tu falou naquela hora que tu se inspirou? Sucesso. Rápido, hein? Daí que tem essa ligeira. Sobre gravar o vídeo, a parte... Ah, gravar e cortar, gravar e cortar. A gente se inspirou no que vocês falaram pra fazer o canal da Creative Squad. Que der certo, 50% do Nato. Vocês previram esse canal, na verdade, né? Sim, mano. A gente prevê e falou... Ia rolar. Ia rolar. Eu acho que o YouTube, inclusive o YouTube, pode pegar esse corte aí e levar pra galera de criação aí. Porque ia ser uma mão na roda pra todo mundo. Se o YouTube conseguisse colocar, igual na música, tem as porcentagens de royalties. Ah, é maravilhoso. Ele conseguisse se incorporar e destinar pra outros canais de YouTube. Diretamente. Diretamente isso, entendeu? Por exemplo, você vai fazer o canal da Creative Squad, onde três pessoas participaram, né? E aquele vídeo, a monetização daquele vídeo, ele vai destinada... Exatamente pra pessoas. 33,3% pra 1. Ah, ao invés de ter uma monetização do canal, tipo assim, vai pro meu canal. É, distribui o vídeo, né? Pô, irado. Igual a música. Música é assim. Música é assim. Tipo, eu recebo minha parte da música, não precisa passar por eles. Certo? Eles recebem as partes dele, o pitch maker recebe a parte dele, o visual maker recebe a parte dele. Se o vídeo tem um milhão de views e deu, sei lá, 100 reais. Vai dividir os 100 reais pela porcentagem de sete de cada um. É. Caralho. É jacar direto, não é só coisa. Se desse pra fazer isso dentro da plataforma do YouTube, que é uma coisa fácil de movimentar dentro dos parâmetros deles, o cara vai fazer só uns três e if ia oscilar. Nossa, mas ia aparecer canal igual lixo, hein? Sacou? Eu acho que ia conseguir facilitar muito essa contabilidade. E, tipo, quem fizesse mais vídeo ia ganhar a recompensa de ter feito mais vídeo, tá ligado? Ia dar um gás maior, saca? Porque existe essa parada na bolsa. Tem também, né? Que às vezes não faz muito vídeo, tá ligado? E é uma parada muito normal, assim, é, depois de vários anos de internet, ter vários canais, né? Sim. Quantos canais o Waynerd tem? Sim, sim. O Waynerd tem metade do YouTube, né? 50 canais? O cara tem metade do YouTube. A gente descobriu recentemente que o Vlad da Era Secreta também tem uns 50 canais. E muitos caras a gente nem sabe que são dele. Sim. E aí também existe a... O cara de Minecraft, né? Ele tem, gente. Olha aí, tá vendo? Os caras tem tudo, mano. E aí tem o patrimônio, é... O patrimônio não... O patrimônio imaterial, né? Por exemplo, você tem uma participação em algum vídeo, em algum canal, você tem aquele porcentagem daquele patrimônio imaterial pro resto da sua vida. Sim. É, isso é legal pra caramba. A gente só não sabe o que a gente vai fazer com a placa do canal. Como é? Tem como você pedir cópias. Então, você paga... Você... E daí? Cada um paga a sua. Dá pra pedir? E alguém tinha no 0 e 1 até alguém sair e ganhar um trato. A gente pensou em brincar com o perigo. Não deu certo uns anos atrás, aí o pessoal... Cortar a placa? Cortar a placa. Parte a placa em 11. Mas se for por uma razão especial... E se for as de 10 milhões, como é que vocês vão partir? Quebra. E se a gente fizer o corte em formato de quebra-cabecinha, assim, nossa, muito tal. Caraca! Vamos fazer essa no nosso canal. Cada pessoa daqui de escadinho é uma peça. Sabe o que eu acho que vocês têm que fazer? Nada. Pegar, levar a placa. Tem um local que eu vou até mandar o endereço pra vocês. Você chega lá com a placa, entrega pro cara, o cara tira 10 cópias de xerox. E aí vocês pregam no seu quarto. E ninguém fica com a original, joga a original fora. A sua placa de papel, assim, no quarto. A original deixa no museu. É, deixa no museu. E aí todo mundo tem a cópia xerocada da placa. Xerocada é um nome muito feio. Mas é certo. Xeroxada. É copiado. É, xerocada. Xeroxada. Fotocópia. Nada que o pessoal dessa mesa aqui não faça, que é copiar. Então... Vou dar uma olhada. Vai, gente, mandem suas redes aí. Agora. Instagram, YouTube, de cada um, é tudo. Manda aí. Meu Instagram é Geleia, meu TikTok é Geleia. Meu YouTube é Geleia. Geleia TV. E Geleia TV. E Geleia TV. Boa. E o meu... O meu... O meu... Uma bronca de Deus. Eu meio bronca. Vou até botar o fone de... Aí ele escutou. É... O que que... O que... É o Instagram. É só isso. Eu ia divulgar o Twitter, mas eu não gosto do Twitter. Boa. E a sua, Tônigo? O meu Instagram é Tonygon. Exatamente, Tonygon. Como eu consegui esse arroba, é bem engraçado também. E o YouTube é Tonygon. Porque no YouTube dá pra botar qualquer nome, e aí se tu torna relevante, tu ganha verificado. Depois de 100 mil inscritos e tal, é um processo mais natural. Inclusive, podem existir outros Tonygons no YouTube. Hoje em dia, com a robinha que eles criaram ali, acho que não mais. O arroba é único. Pode criar. Pra fazer... Mas no Insta, se alguém se chamasse Tonygon, acabou, né? Um Tonygonzales. Antônio Gonzales. É verdade. Quando pesquisa Tonygon, aparece muitos Tonygon. É. No Instagram. É verdade, é verdade. É só o Tonygon. Com um N. A minha avó, até hoje, acho que os FC sou eu ali postando. Vários. Segue tudo. Ah, não entende. Por que que eu posto esses vídeos saindo coraçãozinho? Não sou eu, vó. Você se ama muito, hein, filho? Só tem você mesmo. Não sou eu, vó. Ó, tem um super chatzinho aqui, eu vou ler muito rápido, pra gente passar rapidão. A Beatriz Almeida mandou 10,90 e falou, welcome to the mat. Eu não sei porquê. Beijo, Beatriz. Beijo, Beatriz. Beijo, Beatriz. A Rainbow Ayane mandou 11 reais e falou, estou muito triste de não poder vê-los ao vivo, mas eu amo muito vocês. Tem um canal com meu marido que tá começando, Líndia Rayabusa. Se puderem dar um salve. Manda um salve. Salve, Líndia Rayabusa. Salve. Daora. Que dia vocês vão na BGS? Quero conhecer todos. No dia da BGS? Todos. Todos os dias? O cara vive disso. Quer dizer, a última vez, ano passado, a gente foi todos os dias do evento, e todos os dias passou por todos os stands ali, mais ou menos. Daora. Então, provavelmente todos os dias. Os dias que vocês vão estar lá. A Bibi mandou 5,50 e falou, qual foi o momento que vocês perceberam que o canal deu certo e que todos foram e vão? Hoje. O Gelé Real instalizou aqui, né? Eu acho que o Gelé é quando, talvez quando ele pegou a primeira vez 100 mil views. 100 mil inscritos. 100 mil inscritos? Daora. Tá. Que é a sua, Tônico? Eu fui quando eu dobrei de views. Eu tava pegando, sei lá, 2 mil, peguei 4 mil. Daora. Tava mil, peguei 2 mil. Eu consigo fazer. Isso aqui foi suadíssimo pra, tipo, conseguir chegar nas mil. Aí quando, de um dia pro outro, mil pra 2 mil, aí ela tava. Foi dobrando já, né? Então agora engrenou. Entendi. O Néstor mandou 2,20 e falou, pergunta pro Tônico quando que ele vai voltar a postar. É que eu tô, acho que é 13 dias sem postar vídeo. Ah, mas ainda tá dentro. É que eu tô aqui, né? É verdade. É culpa nossa. Tá postando, tá postando? É, tá aí, ó. Pronto. É isso, acabou. Boa. Ançou. Galerinha, muito obrigado por ter colado aqui de verdade. Um abraço pro Brasil. Muito obrigado de verdade por ter vindo muito de longe mesmo. Verdade. De novo também. Não vai pagar nenhum. E uma parada, as postas estão sempre abertas pra vocês aí, viu? Qualquer projeto novo, quiser vir aqui falar, comentar. Divulgar, vai lançar. Tipo, vou lançar um filme agora, do nada. Vem aqui divulgar o filme que você fez o sonho. E eu acho muito que isso. Eu tenho um projeto. Qual? Fute. Fute. Futezinha agora. Quem ganhar vai ter que dar o Instagram pro outro. Ó, e nós podemos já fechar aqui, ó. A gente quer fazer um, né, uma collab pro canal da Criativa Squad com os natura. Vamos fazer, Ju. Aí, ó, pronto. Olha, tá anotado. Se não fizer, é culpa deles, viu? Pode ser, pode cobrar o Tônico. É, ó, aqui, ó. Ele que vai editar o vídeo, que o cara quer ir de top. Não, vou não. O geléia, o que que aconteceu? Galera, precisamos de uma frase que represente esse episódio pro pessoal comentar e descobrir se eles chegaram até aqui. Tatuíra. Sacané. De novo, foi no vídeo de hoje isso aí, mano. O geléia que tá bugando. Só o Ju e o Jair. Cópia não é cópia, mas depende. É uma boa frase pra gerar uma polêmica. Se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários. Cópia não é cópia, mas depende. Muito obrigado por chegar até aqui. Beijo. Se inscreve no canal dos meninos e até a próxima. É nóis. Adeus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.